Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, ao vivo, ao vivo. Você manda televisão, mas você não conhece esse termo, o ao vivo, ao vivo. Porque você sabe que tem o ao vivo que não é ao vivo? Tem o ao vivo falseta. Tem o ao vivo falseta. Como é que é? É assim, esse programa será ao vivo, mas só depois que ele terminar. Nunca vi isso, não? Depois eu te conto, tem... Pessoal, tem essa aí. É um truquezinho. Tem um truque, então. Aqui não, ao vivo, ao vivo. Hoje com o grande Marcelo Taz aqui, ícone da comunicação brasileira. Alegria, Sérgio. Eu estou sempre do outro lado assistindo e hoje estou aqui. Vai ser muito maneiro esse papo aqui, muito legal. Recadinhos da paróquia aqui para vocês. Hoje estamos aqui com a nossa querida parceira aí, a Insider. Então a Insider Store está aqui com a gente hoje, falando aqui da Tech T-Shirt, que é aquela camiseta para esses momentos aí de calor que nós estamos aí passando esses dias. Então a Tech T-Shirt tem toda aquela tecnologia que ela não amassa, você lava ela rapidinho, ela seca, não precisa passar a camiseta. Tem toda aquela tecnologia para não ter odor também e você passar o dia tranquilo. E estamos aí na semana do consumidor aí da Insider Store, que vai até dia 21 de março e você tem 12% de desconto usando aí o cupom Ciência Sem Fim. Então clica aí, tem QR Code, o link está aí na descrição e tudo mais. E aqui para o Taz um presente da Insider Store para você, que é muito legal mesmo. E hoje nós temos aqui, Taz, um novo companheiro. Nós estamos aqui com dois representantes de uma estirpe de altíssimo nível da sociedade. Quem são? São os carecas. Os carecas. Que alegria, Sérgio, estar no time com você. Não, eu sou do time careca beludo. Careca beludo que a galera fala. Estiloso. Estiloso, estiloso. Nós não estamos... É difícil, né? Você está nessa turma aí, né? É. E foi criada uma plataforma aí para ajudar as pessoas. Você que está começando. Nós aqui não adianta mais, infelizmente. Mas para você aí que tem esse problema, está começando a perder seus primeiros fios de cabelo. Então está aqui com a gente hoje a Manual, que é uma plataforma onde você tem os produtos aí que você pode passar e tudo. E vai ajudar você a não perder mais cabelo. Então, se eu soubesse disso há alguns anos atrás, quem sabe, né? Quem sabe, né? Tem aquela hora que a gente fica em dúvida, né? Tem, né? Tem uma hora. Se a gente é ou não, né? Será que ele é, né? Será que ele é? Exatamente isso. Então, você acessa aí. Está tudo aí na descrição. A Manual. E é o seguinte. Você usando o cupom CSF, de Ciência Sem Fim, 40, você vai ter 40% de desconto no seu primeiro pedido. É uma plataforma, tem todo o acompanhamento médico, prescrição, tudo bonitinho. Chega tudo na sua casa, ou seja, você não precisa sair atrás de produto nem nada. Vai chegar tudo bonitinho numa caixinha para você. Então é isso aí. Se você está começando a perder seus primeiros fios de cabelo, use aí a Manual e você vai ficar beleza. Combinado? Temos emblema, né, Mulambo? Então joga aí na tela o emblema. Vamos ver o que o Taz acha do emblema aí. Feito em sua homenagem. Olha aí, ó. Olha, gostei. Está vendo? Uma vantagem de ser careca. Aí, ó. Tem uma superfície. Tem uma superfície para escrever. Gostei, muito legal. Curti. Gostou? Gostei. O modelo do óculos está lindo. Aí. As cores, está sensacional, cara. Quem fez mesmo, Mulambo? Matheus Bits. Matheus Bits, que fez, o artista. E para você resgatar esse emblema, o código é PROVOCA. Daqui a pouco nós vamos saber por quê. Vocês já devem saber por quê. Provoca. Vai lá. Lembrando que o emblema fica disponível até 24 horas depois desse episódio. E aí é só na plataforma para você trocar. E nós estamos de plataforma nova, né? Então para você acessar é nv99.com.br barra ciência sem fim. E lá você tem tudo. Então você assiste o programa lá, você comenta lá. Você usa os emojis que você pode usar o seu emblema para isso. Você vira membro do Ciência Sem Fim também. Tudo dentro da plataforma. E você assiste e comenta também, né, Mulambo? Isso. Comenta também. Então faz tudo. Tem chat. Tem tudo dentro da plataforma. Então vai lá. nv99.com.br barra ciência sem fim. E se você quiser ficar membro do canal, é muito legal, tá? A gente estava aqui antes, por exemplo, para quem não sabe, para quem não é membro, perdeu. A gente estava aqui conversando e os membros estavam ali ouvindo o nosso papo que você vê esses bastidores antes do programa começar. Você pode ser aí do time dos globaloides, do time dos lunáticos, você pode ser pica das galáxias e vai concorrer a esse belíssimo telescópio que está aqui atrás, cedido para a gente pela Celestron Brasil, para a gente sortear quando tiver aí seis meses de membro no canal. Então, pode ser pica das galáxias e pode ser o universo paralelo que você vai ter a oportunidade de nos encontrar. Olha só que vantagem, hein? É uma vantagem, né, Mulambo? Giganteu. Um churrasquinho com a gente, tá vendo? Então vai lá. Tem tudo lá, descrição, tudo bonitinho. Beleza? Para conversar com a gente, 15 mensagens de 150 Sparks ou Superchat também. Superchat, já sabe, acima de 20, nós temos a nossa inteligência artificial lá do MIT, altamente treinada. que vai escolher uma mensagem legal para a gente falar, não vai mandar salve para Ituberava, por exemplo. Manda um salve para Ituberava. Não vai gastar, você pode mandar o salve e complementar. Exatamente, então não gaste pedindo um salve para a sua cidade. Show de bola? Então é isso aí, tá, de novo, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Sérgio. Valeu demais, acompanho você há muitas décadas. A alegria estar aqui, Sérgio, de verdade. Legal demais. Muito legal. Todo mundo que vem aqui, eu peço para começar contando a história. Porque nós temos uma galera aí que está... Muitos estão naquele momento da vida que tem que decidir alguma coisa, né? O que vai seguir. E às vezes a pessoa fala assim, caramba, eu vou decidir isso e vou seguir isso para o resto da minha vida. É aquele momento difícil, né? E já veio pessoas aqui que têm uma trajetória mais linear. Sim. Então a pessoa sempre quis aquilo e acabou dando certo. E tem pessoas que têm uma história mais tortuosa que também não quer dizer nada, né? Pode ser que seja boa também no final de tudo. Então conte para a gente sua história que ela é muito legal. Eu sou do torto. Você é do torto, né? Deu certo. História torta. E tem uma virtude no torto, sabia? Eu ficava preocupado porque eu mudei demais, né? Entendi. De direção. Então assim, eu sou caipira de Tuverava, como você já entregou, com muito orgulho, né? 400 quilômetros da capital de São Paulo. A divisa com Minas, né? Divisa quase. Triângulo Mineiro, né? Triângulo Mineiro, Uberaba. Eu moro em Berlândia? Você morou em Berlândia? Eu moro em Berlândia um tempo. Então quando eu ia de São Paulo para lá, eu passava para o Tuverava ali no finalzinho. Você andava mais do que eu ainda. Andava um pouquinho mais. Mas o que acontece? Eu nasci há muito tempo atrás, né? 59, eu estou com 62. As estradas eram péssimas. Então eu morava num lugar que o único jeito era olhar para o espaço. Olha só. É por isso que eu estou aqui. E eu sou literalmente um baby boomer, fruto da chegada do Homem à Lua, né? Tinha 10 anos quando isso aconteceu. E assistir ao vivo a parada e aquilo, não é porque eu estou aqui não, mas aquilo tem um papel fundamental na minha vida, porque além de eu estar maravilhado como o mundo inteiro estava com o homem pousando na Lua, depois de uma enorme guerra de quem vai chegar primeiro, foi também a primeira vez que eu assisti televisão. Que legal. Dentro de casa, né? Televisão era uma coisa cara, tal. Meu pai comprou uma televisão para a gente assistir o homem chegar na Lua. Ah, foi para esse motivo? Foi para isso. Que demais. E eu fui com ele, fomos lá comprar uma televisão, instalar antena, tal. E então juntou as duas coisas ali. E vocês nunca duvidaram? Nunca, porque quem duvidou, meu pai tinha um sítiozinho e no dia seguinte que o homem chegou na Lua, a gente chegou lá, estava lá a Dona Mariazinha, ninguém chegou na Lua. Eu fiquei a noite inteira olhando aqui e não vi ninguém chegar na Lua. Ninguém chega lá, olha só. Que legal. Então muita gente já duvidou na época e tem todas as teorias da conspiração que você conhece, né? Mas aquilo ali me marcou muito e eu falei, cara, eu preciso sair daqui, o mundo é muito maior do que eu penso. Aí a minha trajetória torta é o seguinte, eu fiz o colégio na aeronáutica, para você ver o quanto que eu me interesso por esse assunto, numa escola muito legal, que é a EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que prepara os aviadores de caça, né? Mas você tinha vontade de ser astronauta, alguma coisa assim, teve em algum momento? Não, eu queria era sair de casa. Entendi. Você entendeu? Eu queria sair para ver o que ia acontecer também. Eu amo aviação até hoje, a minha turma é incrível, a turma 75, a turma é incrível, tenho amigos que voam, tenho amigos pilotos de caça, já voei com a Esquerda da Fumaça, tive essa honra. É legal. Então, é muito importante na minha formação. Mas eu vi que eu não ia, que eu não tinha, assim, vocação, disciplina para ser militar. Entendi. Aí, pum, saí da aeronáutica, vim para São Paulo, porque aqui eu sabia que tinha muita coisa acontecendo, não sabia muito bem o que eu queria, fiz engenharia. Olha só. Na Poli, na USP. Na Poli. Que é uma parada, igual você bater num muro, assim, é coisa de nerd, faixa preta. Com certeza, com certeza. E ali foi muito legal para o contato com a tecnologia, com esses estudos todos e tal, mas também vi que não era. E aí descobri na Poli, eu acho que é por isso que é legal falar para a molecada, que às vezes você acha que você está no lugar errado e pensa em voltar para trás. Mas não tem voltar para trás. Você vai seguindo e na Poli eu achei uma galera que fazia um jornal de humor, anarquista. No CEA? No CEA da Poli? No CEC. No CEC. Centro da Engenharia Civil. Ah, tá legal. E no CEC tinha um jornal chamado Civil, com um trocadilho aí com a Engenharia Civil. E eu comecei a escrever, comecei a curtir, fazer, editar jornal, fazer humor, pensar no fechamento, virei editor do jornal, não sei o quê. E fiz a ECA também, Escola de Comunicações e Artes. Ah, e dentro da própria USP você foi para a ECA? Dentro da USP, duas quadras dali, só atravessar o estacionamento da elétrica, eu já estava na ECA. E aí fiz os dois juntos. E aí sim, quer dizer, descobri a minha vocação ali, encontrei os meus parceiros, muito moleques como eu, Olhar Eletrônico, um grupo com muitos talentos aí que a galera conhece, Fernando Meirelles, Paulo Morelli, Renato Barbieri, Tunico Mello, enfim, uma galera muito fera de vídeo, que era tecnologia. Mas na ECA você foi fazer o quê? Já coisa com vídeo, não? Eu fiz jornalismo? Eu fiz rádio e TV. Ah, rádio e TV. E, mas eu não ia na aula. Entendi. Eu não ia na aula. Normal na ECA. Eu não ia na aula, nem na ECA e nem na POB. Ah, é? Normal nas duas. Nas duas. Eu fiz USP também. É? Eu fiz geofísica. Geofísica. Ali que fica atrás do Tio Patinhas. Claro, atrás do Tio Patinhas, que parece, inclusive, esses... Esse parece o prédio da NASA, exatamente. O prédio da NASA. É lindo aquele prédio. Então, eu ficava em frente ali na Civil, né? E ali no campus da USP surgiram muitos grupos, inclusive de teatro, que é uma coisa que eu me interessei. Fiz teatro com o Antunes Filho, inclusive. Consegui entrar no grupo do Antunes. Enfim, teve uma época na minha vida que eu meio fazia tudo, não parava em casa, não dormia, enfim, que eu não acho ruim, não. Já que você falou disso, que tem muita gente que acha que o caminho torto é uma roubada. Tem muitos pais que ficam preocupados, como os meus ficaram. Mas quando você faz o que você gosta, cara, não é? Quando você é guiado por aquilo que você gosta, você vai descobrindo, né? A turma, principalmente. Você vai descobrindo a sua turma. Exato. Igual aqui, as pessoas que estão assistindo esse programa são pessoas que gostam de espaço. E, de repente, você gosta de espaço, mas você também gosta de comunicação, como é o seu caso, que é um grande comunicador, divulgador científico, né? Exato. E aí você começa a curtir mais aquilo, você começa a curtir mais aquilo outro, não é? E estar dentro de um ambiente ali, como o da Uça, tem essas oportunidades, né? Então, está acontecendo alguma coisa. Eu, por exemplo, fiz um grande, ali no centro José Reis, fiz um grande curso que eu me lembro até hoje de jornalismo científico, não é divulgação científica, mas era jornalismo científico, que formou ali grandes jornalistas científicos que a gente tem. Que tem a ver com o que você faz. É, tem a ver. Então, a gente vai, eu acho que a gente vai adicionando, sabia? E acabei fazendo, enfim, indo atrás, eu acho que o importante é isso, indo atrás. Eu sempre amei muito televisão, então foi o meu primeiro veículo, né? E aí, pô, o dia que eu consegui entrar na televisão também foi muito marcante. Mas lá de quando você viu o homem pisar na luz, você ficou encantado com o feito e ficou encantado com a televisão que estava te mostrando aquilo. Com o veículo. Com o próprio veículo. Mas ali, naquele momento, você não pensou, caramba, eu quero trabalhar com televisão. Isso não passava pela sua cabeça. Não. Porque era tão novo também que nem existia, né? Na verdade, não existia essa hipótese. Entendi. Porque hoje, a galera faz coisas no YouTube, no TikTok e tal, e você tem um veículo disponível pra você. Naquela época, cara, falar que eu queria fazer televisão era um sonho absolutamente lunático. Lunático, literalmente. Entendi. Não tinha chance disso. Mas depois que eu fui atrás, depois que eu vi que eu podia ser piloto da FAB, podia mesmo. No terceiro ano da EPICAR, eu estava com a saúde nos trinques e é muito rigoroso o exame lá. E eu poderia ir pra Academia da Força Aérea, em Pirassununga, mas aí eu pedi o desligamento e foi um... E esses momentos é legal falar. É isso que eu falo. São os pontos de inflexão da vida, cara. É, cara. Esses momentos... A vida, ela te dá vários pontos que você tem que fazer uma escolha. E eles são dolorosos, né? A gente não pode negar isso. É um dar aquela ardida no peito, né? Medo é outra palavra, né? A encruzilhada dos caminhos. Você vai ter que escolher um. Você fica pensando no que você perdeu, no que você não escolheu, não é? Exato. Mas elas são cruciais, essas encruzilhadas. E aí, quando você toma a decisão, vai em frente, cara. E se você quiser se aproximar daquele que você não escolheu, tem como você ir fazendo, né? Voltar, né? De alguma forma. Você vai indo, você vai criando esse caminho, né? E acabei me interessando muito por comunicação e, sobretudo, por educação, que é uma coisa que me marca muito também. E aprendi isso, sabe onde? Na Finlândia, num congresso de educação. Que legal. Agora, antes da pandemia, 2019, na Finlândia, no currículo escolar da Finlândia, eles falam não há rua sem saída. Olha só. Você não deve fazer uma escolha na sua vida escolar ou na sua vida e achar que ela foi errada, aí você volta e faz outra. Não. Você continua e vai ajustando a pontaria. Isso é importante. Vai ajustando a pontaria. Isso aí é legal mesmo, né? Porque aí acaba que, no final, quando você para para ver como tudo aconteceu, você fala caramba, tinha que ter sido desse jeito, né? Porque uma coisa foi levando à outra, né? É inexplicável, né? É inexplicável. A gente estava falando aqui antes, por exemplo, mesmo dessas missões todas espaciais, né? Quantas que dão errado, que você tem que reajustar aquilo tudo que estava planejado. E no caso de uma missão espacial, com muito detalhamento, né? Exato. Assim é na vida também da gente. Porque se você tivesse ficado como piloto, talvez você não tivesse indo para a poli, não tivesse começado no jornal e... O teatro e tal. Seria uma outra, um universo paralelo. E não existiria o professor Tiburcio. Aí, ó, ia salvar algumas crianças. Vamos chegar lá no Tiburcio. Mas aí, quando você estava lá na USP, lá, o negócio de fazer televisão já existia essa chance. Ali eu já tinha um bichinho carpinteiro. E aí é legal, eu sei o quanto que o seu público gosta de tecnologia. Então, a câmera de vídeo, ela surge no início dos anos 80. E é uma tremenda revolução. A gente não tem ideia disso, porque hoje a gente vive cercado. Só aqui, eu estou vendo aqui, três, quatro, cinco. A gente é cercado de câmeras, né? Mas essas câmeras não existiam. Só as emissoras que tinham câmera. Quando surge a possibilidade de você comprar uma câmera, é quando a gente começa a fazer televisão. A gente se reúne nesse grupo chamado Olhar Eletrônico. E aí tem até uma história maluca que... Não tinha câmera para comprar. Entendi. O que aconteceu? Fizemos uma estratégia de um enviado especial ir para o Japão. Caramba! E comprar uma câmera no balcão da Sony, que foi quem desenvolveu o primeiro formato portátil, o Matic. Antes eram câmeras muito pesadas só. E aí trouxemos essa câmera e começamos a fazer vídeo. Isso é início dos anos 80. Essa época dos anos 80. Eu já falei com o pessoal, o Brasil vivia um período terrível, né? Que era aquela famosa reserva de mercado, né? Que deu uma atrasada na vida do Brasil gigantesca, né? Demais. Que a gente, para quem não conhece a galera que é nova, a reserva de mercado, o Brasil não podia entrar nada de fora. Porque a reserva de mercado era uma maneira que eles queriam proteger, né? E o brasileiro desenvolveu, mas não dava condição também. Então, até comparado, né? Eles achavam que o Brasil ia desenvolver o seu computador. Aliás, chamava Cobra Computador Brasileiro. Isso mesmo. Isso mesmo. E não rolou, quer dizer. E é engraçado, porque é legal a gente falar disso, porque eu acho que até hoje... A gente sente, né? A gente sofre isso. Com certeza. Inclusive nas políticas públicas. Hoje, se você quiser comprar um computador e você vem com ele dentro da mala, parece que você é um traficante de drogas, entendeu? E é um instrumento de trabalho. Ou você quer comprar um celular. O Brasil ainda tem um pouco isso de que tem um controle da tecnologia no momento em que o mundo, enfim, a educação, a vida, a profissão da gente... Depende de estar aberto, né? Depende de estar aberto. E tem coisas... Claro, a gente não pode ficar comprando tudo. A gente tem que querer construir essa tecnologia também. Mas tem algumas que a gente tem que usar, porque nós não vamos desenvolver um smartphone, eu diria, nos próximos 10 anos. Não vamos, exatamente. É isso mesmo. Então vamos usar os smartphones de parceiros e tal e vamos desenvolver o software, talvez. Games, programas sobre espaço como esse daqui, né? A gente é bom de software. É isso mesmo. Mas como vocês conseguiram mandar alguém para o Japão naquela época? Foi um aluno? Foi um... Foi um aluno? Foi um cara que você conhece. O Fernando Meirelles foi o primeiro enviado, né? A gente era tudo moleque. O Fernando tinha saído da FAO, da arquitetura. O Fernando fez a primeira ponte para trazer a primeira câmera. E a segunda ponte, que foi onde trouxe a ilha de edição, porque o Fernando trouxe a câmera e começamos a fazer um monte de vídeo. E aí, como é que faz para montar essa porcaria? Era caríssimo. É difícil as pessoas entenderem hoje, porque você monta no celular. Ah, hoje no celular o cara edita, né? Mas não tinha ilha de edição. Aí houve a segunda viagem e aí Marcelo Machado, grande cineasta, documentarista, fez essa ponte. E tinha um truque, sabia? Era a ponte, era assim. São Paulo, Tóquio. E a volta era Tóquio, São Paulo, Assunciono. Ah, entendeu? E tinha uma mutreta, né? Tinha uma estratégia ali de fronteira. Porque era proibido, você falou. Era proibido, cara. Era proibido entrar o pessoal. Aí foi para o Paraguai e aí vinha de ônibus. Aí vinha, enfim, aí tinha um software. É triste falar isso, porque essa gambiarra, cara, atrasa muito. Atrasa demais, atrasa demais. E o fato de você querer ser um produtor de vídeo, produtor de audiovisual e não poder, não poder comprar e tal. Mas deu certo. Aí chegaram as câmeras, a ilha de edição, começaram a fazer televisão, começaram a fazer vídeo. Aí vocês faziam dentro da Écari? Não, faziam. Já estavam fora? Não, já era molecada fora da faculdade e na Praça Benedito Calixto. Ah, valeu, entendi. E num sobrado onde o pessoal morava no sobrado. Caramba! Então era um coletivo. Hoje tem esses nomes, né? Sim, sim. Era um coletivo. Era um estúdios Flow, né? Entendi. Nos anos 81, 82. E aí o pessoal morava lá. Já morava, galera. Meio hippie, uma comunidade hippie e tal. E aí tinha... Chegou a ilha de edição, montou tal e começamos a fazer vídeos. Só que não tinha como publicar os vídeos. Isso que eu ia falar. Vocês punham aonde, né? Não punha. As televisões não queriam. Aquilo era muito esquisito. A televisão muito quadrada e tal. Mas a gente fazia mesmo assim vídeos muito legais, muito ousados e tal. E aí o que nos alavancou foram os festivais. Começaram a ter festivais de vídeo. E o primeiro grande festival de vídeo é o Vídeo Brasil, que acontece no Miss, em São Paulo, em 83. A gente ganha três prêmios no primeiro vídeo Brasil. Caramba. E aí um doido fala, vocês não querem fazer televisão? Eu falo, mas é claro, né? O Goulart de Andrade. Ah, o Goulart de Andrade. Que ele não usava. Vai lá. Madrugada da segunda-feira. Caramba. Aí invadimos. Começamos a fazer. A gente não tinha a menor ideia de como que fazia televisão. Mas você sabe que cara de pau ajuda muito na carreira, né? Com certeza. E aí pegamos um programa ao vivo de duas horas e metemos a cara. Nunca mais parei de fazer televisão. E o resto do pessoal, aí um virou cineasta? Então, aí cineasta, muita gente foi para a publicidade, diretor de fotografia, Adriano Goldmann, o cara que ganhou todos os prêmios agora com The Crown. O Adriano já é segunda geração olhar eletrônico. Enfim, um monte de gente. A maioria, muita gente foi para a publicidade, muita gente foi para o cinema, muita gente, enfim, documentário e tal. Renato Barbieri, um grande documentarista baseado em Brasília. Dario Viseu. Muita gente com quem eu trabalho em projetos hoje, assim, no Telecurso, no Museu do Amanhã. O Dario é outro que trabalhou comigo recentemente. Vocês acabaram se encontrando depois. A gente vai sempre se encontrando. O Fernando é tipo o compadre mesmo. E todos eles. A gente tem um grupo de estudos. Até hoje, que a gente para de 15 em 15 dias. O Zoom ajuda muito. A gente estuda filosofia, estuda tecnologia, fotografia. Um dia desse, o Adriano fez três séries de encontros. A gente chama de cultural isso. O Adriano... Vocês mantiveram aquela cultura da... A gente manteve o que a gente fazia lá atrás. A gente sempre estudava, sabe? Para poder fazer televisão, a gente achava que tinha que estudar as coisas que ia falar. Porque era meio autodidata, né? Não tinha escola, né? E você tinha que se virar mesmo. Então, a gente continua mantendo isso, cara. Que demais. É uma alegria poder contar isso. Isso é recente. A gente retomou a nossa cultural na pandemia. Ah, olha aí. Todo mundo em casa e tal. Vamos fazer um cultural? Vamos. Aí começamos agora de 15 em 15 dias. E agora a gente pode convidar também, né? Porque agora a gente tem alguma moral para chamar... Qual? Alguma? Então, de vez em quando a gente chama o Paulo Artacho para falar de meio ambiente. Os neurocientistas, o Siddhartha Ribeiro esteve com a gente falando de neurociência. Que demais. Enfim, vamos caminhando. Nossa, não. Isso é demais. Não, é legal demais manter esse grupo e seguindo. E principalmente estudar, né, cara? É, não pode parar. Ah, conhecimento, né, cara? É, quem para de estudar fica... Principalmente agora, com tantas transformações, né? Se você para, parece que o degrau cresce... Rapidamente. Aí na hora que você quer botar o que... Já não alcança, né? Não dá mais, não é verdade? Exatamente. Eu imagino você que lida com uma coisa que é constantemente alterada, que é o conhecimento do espaço. Se você piscar, você não é... Não, eu dou aula... Eu tenho uma pós-graduação de astronomia, ligado à ciência planetária, Lua, planetas e tal. E eu estava dando aula para essa turma, né? Estou dando aula ainda para eles. E em um... Eu brinquei com eles, né? Em um mês... Isso. A gente estava estudando a Lua. Em um mês, mudaram a teoria que formou a Lua. A Lua ganhou, perdeu e ganhou de novo o campo magnético. Isso em um mês. De tanto que é... Cara, não dá. Então como você vai fazer um negócio e não vai voltar, né? Você tem que estar sempre... Sempre. Sempre. Eu posso te perguntar um negócio da Lua? Pode, pode. Os chineses estão interessados na Lua. Muito. O que que tem lá que eles estão interessados? Cara, a Lua, ela tem um negócio muito precioso chamado Hélio 3. Hélio 3. Porque o lance é o seguinte, o sonho da humanidade é produzir energia de forma eficiente e limpa. Isso. E para isso só tem um jeito, que é a fusão nuclear. Não a fissão. As usinas que a gente tem são de fissão. Elas quebram o átomo. A gente quer fazer uma difusão, quer imitar o que acontece dentro do Sol. O hidrogênio, que é o elemento que o Sol funde, aqui na Terra, para você fazer ele a altas temperaturas, ele fica muito instável. Você não consegue controlar ele bem, então ele fica poucos minutos de estabilidade e depois perde. Quer dizer, não serve. E eles descobriram que o Hélio 3, ele é super estável. E tem lá. Só tem lá. Na Terra não tem. E é fácil de ser extraído? Não. Aí você vai ter que trazer rochas e da rocha tirar ele aqui na Terra, ou tirar lá e trazer ele de algum jeito. Mas o que eu estou te perguntando é o seguinte, é aquela rocha que o astronauta... É aquela rocha que o astronauta pisa. Dá um chute ali? Ali tem Hélio 3. A China já meio que mapeou. Ela já sabe aonde que tem maiores e menores concentrações de Hélio 3. Mas isso o chinês, dono lá, o chefe da agência espacial chinesa, ele fala abertamente. Ele fala, nós queremos ir para a Lua atrás do Hélio 3 e ele até chama de... é o combustível... Ele fala duas coisas, que é o combustível do futuro e é combustível infinito. Isso ele fala claramente, entendeu? Infinito. Infinito, porque uma pequena quantidade desse Hélio 3, você vai fazer energia, muita energia. Então você pega a Lua, que tem muito, você traz. E na Terra a gente não tem, porque o Hélio 3 é produzido pela interação da radiação ultravioleta, que vem do Sol, com a rocha. E na Terra a radiação não chega, porque tem a atmosfera. Por isso que nós estamos aqui, né? Claro. Então ela não chega, então aqui na Terra não tem Hélio 3. E lá se produz justamente por conta dessas condições. Por conta das condições. Então a gente vai lá e vai ter que minerar, vai ter que quebrar a rocha. E é por isso que os chineses estão interessados em fazer a estação espacial deles na órbita da Lua? Eles já tem uma na órbita da Terra. Isso. Eles querem fazer uma lá perto e eles querem fazer uma colonização da Lua também. Os chineses querem pisar e eles têm até data, eles falam que é em 2030. Porque eles querem já ter uma colônia na Lua para extrair o Hélio 3 e trazer para a Terra. E eles têm um plano bem estruturado. E chinês, quando ele fala em plano, assim, 300 anos para eles não é nada. Não é nada, né? Porque é uma... É uma vantagem... Eu ia fazer uma brincadeira que a galera ia me cancelar. De vez em quando eu brinco com o meu canal, a democracia é um negócio problemático. Todo mundo pode falar. Lá na China, não. O cara fala, cara, nós vamos fazer isso. E não importa. Porque não vai mudar o governo, não vai mudar nada. E eles vão seguir naquele plano. Não vai. Você sabe que essa consciência eu tive há pouco tempo, justamente por conta do Marcelo Machado, que eu citei agora há pouco, documentarista, que é casado com uma chinesa, a Yan Lin. E a gente estava lá conversando, batendo um papo, e os planos da China são literalmente de 300 anos. É, tudo de longo prazo. Então a China não é nem comunista, porque o que está acontecendo hoje na China começou faz muito tempo, quando nem existia comunismo. Sim. E claro, eles foram adaptando, fazendo essas coisas todas. Agora, esses planos aí, que são traçados, eles vão acontecer mesmo. Eles vão. É isso mesmo. Um bilhão e 400 milhões de pessoas ali. Eles vão, seguem. Eles têm uma grande vantagem, que eles são independentes em tudo. O foguete eles produzem. Eles têm. O sistema de GPS deles, eles não dependem de ninguém. O satélite que monitora o terreno é deles, não depende de ninguém. Os foguetes são deles, eles não dependem de ninguém. Por isso que agora, nesse momento que a gente está dessa guerra, e até... Essa guerra mexe com a corrida espacial muito, muito dura. Dura porque é uma primeira grande guerra que a gente tem envolvido diretamente uma potência espacial, que é a Rússia. E no mundo que a gente vive hoje, nesse mundo, aquela palavra que o pessoal odeia, que é o tal do globalizado, como que você faz se o americano, tem uma empresa americana que o motor do foguete dela é russo. A Rússia, ela tem projeto com os Estados Unidos, tem projeto com a Europa, com a Alemanha separado, com o Japão. Então, só para você saber, hoje, por exemplo, aconteceu um negócio muito triste para a exploração espacial, muito triste mesmo. A agência espacial europeia mandou uma carta oficializando que uma missão chamada ExoMars, que ia voar agora em setembro, para Marte, não vai acontecer mais. Por quê? Dependia da Rússia. Dependia da Rússia por duas coisas. O rover, que é o jipinho que vai andar, era europeu, mas o módulo onde ele ia em cima era russo e o foguete que ia lançar era russo. Então, por conta de tudo isso, eles mandaram uma carta falando que está suspensa a missão. Então, é um atraso gigantesco. Eu ouvi uma notícia hoje que eu falei, porra, essa daqui o Sérgio é que vai me esclarecer, porque tem um astronauta americano na Estação Espacial agora, que vai bater o recorde, a maior permanência no espaço. E ele está planejado para voltar na Soyuz, salvo engano, agora, 30 de março. E aí, ficou esse negócio, e se o Putin não quiser dar essa carona? Isso aí chegou ao extremo, porque lá tem o Putin, que é o presidente da Rússia, para quem não sabe, e tem um cara muito famoso hoje, chamado Dmitry Rogozin. Ele é o chefe da Roscosmos. A Roscosmos é a NASA da Rússia. O Rogozin, para quem acompanha, igual eu acompanho toda hora ele aqui, ele parece que está muito mais envolvido, ele comprou esse negócio da guerra, muito mais até do que o Putin. Ele, inclusive, é político, na verdade. Ele é político, ele não é cientista. Não, não é. Ele era vice, ele foi vice durante um tempo, virou... Logo que começou a guerra, ele trocou o perfil dele no Twitter, colocou ele de farda e colocou as ogivas nucleares atrás, uma foto com o negócio atrás, e ele chegou a falar que ele ia deixar o americano lá. Só que aí conversaram e tal, não, o americano vai voltar na nave, nas Soyuz. Até agora, nesse momento que ele está conversando, a Estação Espacial, a ISS, por enquanto eles estão mantendo ela fora de toda a briga. Dessa briga, é. Mas a Alemanha tinha uma sonda junto com a Rússia, a Alemanha já desligou a parte dela da sonda. A Rússia mandou tirar todo mundo que ficava aqui na Goiânia francesa e mandou de volta para lá. A OneWeb, que era uma concorrente da Starlink, que lançava satélite no foguete russo, por conta de ter metade das ações do Reino Unido, e o Rogozinho falou, eu só lanço se o Reino Unido sair da sociedade. Não saíram, ele não lançou e não lança mais. Isso porque a OneWeb já pagou os lançamentos. Olha que doideira. É muito triste isso. Por quê, né, Sérgio? Porque o espaço, e aí eu estou falando lá do início mesmo, de quando eu era criança e me encantei com o espaço e tal. Era um lugar de convivência, não é isso? Exato. É onde todo mundo, depois que os Estados Unidos chegou primeiro na Lua, que tinha a Guerra Fria e os Estados Unidos chegou e tal, começou uma colaboração, você não acha? Virou isso, um lugar onde todo mundo colabora. A própria Estação Espacial. É um exemplo, né? Que é um exemplo de colaboração. De colaboração do mundo todo. E ela já está no seu final de vida útil, não é isso? Não. Ela vai até 2030, né? Eles já decidiram que em 2030 eles vão desmontando. Mas a lataria já está amassada. A lataria está bem avariadinha já. Já a quilometragem, não é? Já, já está. Então é um pouco triste, porque parece que a gente está vivendo um final de um ciclo onde houve colaboração, ou onde houve não. Onde só dava para acontecer com colaboração. E agora você mesmo já começou a falar da China, ser capaz de ser autônoma, né? Não tem problema nenhum, mas você começa a entender que o espaço... Começa a se separar de novo. Não é um lugar de convivência dos seres humanos, independentemente da crença, da política e tal. É o fator tripa que eu chamo, que é o ser humano. O ser humano é o problema de tudo. Fator tripa. Não, isso aí é verdade. A China tem a estação dela, que não é fora da estação internacional, da ISS. Aí os Estados Unidos e a Europa provavelmente vão ter uma, e a Rússia vai ter outra. Então provavelmente é essa que vai ser a configuração, ou seja, tudo separado, né? Tudo separado. E a China nessa guerra aí, já que a gente tocou no assunto da guerra, ela está meio... Você vê que ela não se mete tanto. Porque ela tem uma independência de tudo. Então pra que eu deixo os caras, eles que se matem literalmente, tristemente falando, mas eles que briguem aí, eu vou ficar aqui... E é triste porque, enfim, ela pode fazer isso por tudo que ela conquistou, mas ao mesmo tempo o fato dela ficar sozinha desequilibra esse jogo, né? Com certeza. Nós estamos diante de uma nova ordem mundial, literalmente, né? Literalmente. E a Rússia, nesse caso aí do espaço, ela está se isolando. Porque o cara está quebrando tudo, vários contratos, quebrando várias coisas que já existiam, várias parcerias. Como que vai fazer isso depois, pra isso voltar? Será que eles vão voltar? E, salvo engano, os motores eram fabricados na Ucrânia, não é isso? Alguns deles. Isso, alguns sim. Não é? É. Alguns desses que são usados aí nessas missões, inclusive relacionadas à estação espacial. Exatamente. E aí já teve lá o problema com Antonov, tristemente, né? Que ele foi destruído. E também depois destruíram o lugar onde o outro estava sendo construído, era bombardeado. Então, o Antonov, que o pessoal fala, ah, mas é só um avião. Não é, porque tinha coisas no mundo que só o Antonov carregava. Paz de usina eólica, válvulas de hidrelétrica, que são coisas gigantescas. Era só esse avião que podia levar. Então, isso aí pode dar uma crise logística de coisas de altíssima tecnologia? Pode também. Sim, que impactam outras indústrias. Exatamente. Que coisa, hein, garoto? É um negócio complicado. A gente está vivendo um momento histórico, né? E aí parece até uma... Eu entrevistei recentemente a Fernanda Takay, que é um doce, né? Legal demais. E aí ela falou que a filha dela fala assim, mamãe, eu sempre invejei você aí que viveu momentos históricos, né? Anos 80, ditadura, não sei o quê. Porque eu estou achando que esse negócio de momento histórico é muito... Não é bom, não, né? Não é um piquenique, né? Não, não é. A gente está vivendo um momento duro agora. É um momento bem complicado. E afeta, afeta, né? Afeta todo mundo. Você acha que nós estamos aqui... Mas hoje no mundo, do jeito que o mundo é, não tem como. Estoura um negócio lá, vai te afetar aqui. E infelizmente a gente tem que falar uma coisa. O Brasil está fora dessa conversa, né? O Brasil estava na Estação Espacial, de uma certa maneira, não estava? Assim, de uma forma muito... Não, não. O Brasil, ele foi... Porque na Estação Espacial você era convidado, né? É. Até o Marcos Ponte esteve aqui segunda-feira no Flow. Entrevistei ele junto com o Igor, né? Conversei junto com ele. E até nós tocamos nisso aí, que foi um momento tristíssimo na história brasileira. Porque o que acontece? O Brasil fazia parte da Estação Espacial. Isso. E para fazer parte, ele tinha que pagar uma grana, que nem era pagar. Na verdade, era investir nas indústrias brasileiras aqui. E o Brasil tinha que fazer uma prateleira. Essa era o objetivo do Brasil. Fazer uma prateleira para colocar experimento lá de fora da estação. Passou anos, anos, anos. A ISS foi tentando, foi enrolando. Chegou uma hora e falou, cara, não dá mais. Você não vai fazer essa prateleira. Você não vai fazer essa prateleira. Acabou. Tirou a bandeira. O Marcos Pontes, na época, ele estava treinando para astronauta. Ele sofreu isso na pele, porque... Ele até contou aqui para a gente. Quando ele viu o telefone tocar, que era o americano, ele falava, e agora, cara? O que eu vou falar? Porque ele era a cara do Brasil lá. E os caras iam para cima dele, entendeu? Falar, e aí, cara? Ele falou, cara, mas eu não tenho... É lá com eles, entendeu? Manda real, cara. Exato. Ele teve que mudar para a Rússia para terminar o treinamento lá. Aprendeu o russo em três meses e tudo. Aí tem toda a história dele, né? Mas foi triste demais para o Brasil, cara. Tirou a bandeirinha. A bandeirinha estava lá. Perdemos esse trem, literalmente. Exatamente. Esse trem bala. É um negócio muito complicado. A gente tem que ficar atento, né? Porque o Brasil tem muito talento para a tecnologia. Nós temos aqui nerds poderosíssimos, né? A gente tem escolas boas, hackers. A gente tem gente muito capaz. Eu gosto muito de conversar com a molecada, com jovens inquietos, caras que querem inventar coisa e tal. Mas a gente não pode sair desse diálogo global, né? Claro. A gente precisa pensar um pouco maior, né? Sair dessa briguinha aí, política binária e tal. Ah, exatamente. E pensar mais próximos dos chineses, né? Olhar para um horizonte maior. Exatamente, exatamente. Foi isso que eles fizeram, né? Foi isso que eles fizeram. Desde lá, até que nós tocamos no negócio da reserva de mercado, desde lá de trás, né? Desde lá de trás. Eles pensaram nisso, né? Desde lá de trás. Aí o pessoal fala assim, ah, mas a China copiou o foguinho. Cara, qual que é o problema? Todo mundo copia tudo. Eles copiam bem. Eles copiam bem. Ficaram muito tempo só como copiadores. Aprenderam. E até com uma fama de que a qualidade era pior. E era, né? Sim. Entre um produto chinês e um japonês. É claro que eu ficava com o japonês. Eu citei, inclusive, a câmera Sony. E até hoje, né? A Sony é excelência em áudio e tal. Mas os chineses agora, inteligência artificial, automóvel, os caras com energia eólica, né? Os caras hoje estão na ponta de várias dessas inovações, né? Exatamente. E isso daí é o quê? Trabalho, estudo, gente se formando em todas as áreas. Artistas, inclusive. Eles investem muito nisso, né? Artistas, designers, enfim. E aqui no Brasil a gente fica aí chamando o artista de vagabundo, né? É uma coisa triste isso, né? Exato. Não vê valor em pessoas que produzem, pesquisadores, né? Sim, precisamos dar valor a essa coisa. Não, e hoje na educação, já conversei isso aqui com várias pessoas. Tem o tal do STEAM, que a gente chama. É. Que é o... Na verdade é o STEM, né? Que é o Science, Technology, Engineering e Matemáticas. Só que hoje o pessoal coloca o A ali no meio. O A de arts. Arts. Entendeu? É. Só que esse arts é um negócio muito amplo, né? Isso. A própria NASA mesmo, ela faz questão de bater nessa tecla quando ela coloca um cara que mexeu no rover que está lá em Marte. É. O cara fala assim, eu, enquanto fazia isso, eu estava estudando música. Aí você vai perguntar, por que eu estudava música? Ah, porque algumas coisas ali me deram a sensibilidade que eu precisava para fazer tal coisa. Então tem essas ligações que... A arte, de uma certa maneira, ela conecta vários saberes, né? Exato. E sem falar que te dá uma onda no cérebro, te cria possibilidades, te abre outras formas de ligar os pontos, né? É. Porque no fundo... Eu sinto direto. É o Connecting the Dots lá do Steve Jobs. Exato. É ligar pontos. No fundo, a inteligência, inclusive a artificial, é ligar pontos, né? Quando falavam para ele, mas você vai estudar caligrafia para quê, cara? Você está maluco? É. O que você vai fazer com isso? E ele foi lá e estudava caligrafia horas e horas, depois o que virou a Apple aí, que é a melhor coisa de desenho, de tudo. De design, de usabilidade, né? Exato. Tudo está ligado. É um negócio incrível mesmo. Mas é isso aí. Vamos ver aí o que vai acontecer com tudo isso. Espero que a ISS fique de fora mesmo. Sim. Dessa briga. Que eles se resolvam lá. Mas assim, que já vai ter um impacto. Já vai. Já está tendo. Já está tendo. Já está tendo um impacto no espaço. por conta disso, né? As outras guerras, todas as guerras são terríveis, tá, pessoal? Guerra do Iraque, guerra não sei o quê. Todas essas que estão tendo aí também. Iêmen, que é bombardeado. Tudo isso. Mas essa aí é um país muito forte na exploração espacial. E aí dá esse impacto. Que tem uma tradição enorme, né? Que foi o primeiro país que botou o satélite, né? Exatamente. O Sputnik, né? O Sputnik. O Sputnik você não chegou a... Então, eu sou assim... Ficamos sabendo que tem o Sputnik. Entendi. Só que as informações que a gente recebia, é bom a gente lembrar, eram informações... Americanas. Do lado americano. Então, era sempre assim, ah, os bandidos conseguiram botar o Sputnik. Depois conseguiram botar o primeiro astronauta, Yuri Gagarin, né? Exatamente. E no espaço. Então, isso que acirrou a corrida espacial. E isso, de uma certa maneira, era uma competição muito saudável. porque vamos ver quem consegue chegar primeiro, né? E foi aí que o Kennedy falou, não, nós vamos chegar até o final da década, né? E ainda bem porque eu estava lá para assistir. É isso aí. Ah, eu cito, veja, não sei se já viu For All Mankind na Apple TV. Sim. Que eles contam a história ao contrário, né? Com a União Soviética ganhando, né? É muito legal. É um barato, né? E poderia ter acontecido. Poderia. Poderia mesmo. Se não fosse ali... Agora, para mim, o que tem de lindo na... Eu não sei se... Eu gosto muito de falar dessa corrida espacial, se eu estiver falando muito. Nossa, isso é demais. Não, porque assim, como eu... Para mim, foi muito impactante. E eu comecei agora, inclusive, a escrever sobre comunicação de um jeito mais organizado. Fazia tempo que eu estava me devendo isso. Eu resolvi estudar mesmo a transmissão da chegada do Homem à Lua. Sim. E algumas coisas óbvias apareceram. Por exemplo, os astronautas tinham uma câmera pendurada no pescoço. Exatamente. Uma Hasselblad. Hasselblad. E elas foram desenvolvidas só para isso. E eram câmeras pesadas e tal, com imagem de altíssima qualidade, que são aquelas imagens que a gente vê na revista, aquelas que foram impressas, que são diferentes das imagens da transmissão, que são de baixa resolução. Hasselblad também, mas são eletrônicas. E que transmitiam um chuvisco, na verdade. A gente estava comentando aqui antes. Era uma imagem de baixíssima resolução. Por quê? Porque se fosse levar uma câmera de qualidade, que já existia, o peso... O peso não ia valer. O peso, os caras não iam conseguir chegar lá. E aí, cara, tem um negócio que me fascina. E você, como é o nosso nerd-chefe desse assunto, eu fiz um negócio. Eu falei, vixe, isso daqui eu acho que é só o Sérgio que já fez. Eu tive a paciência, está no YouTube, inclusive, de assistir inteiro, a íntegra da chegada do Homem na Lua. E tem um momento, na hora da descida do astronauta, a nave pousa um pouquinho fora do lugar que estava planejado. Não foi? Isso aí foi a habilidade do Armstrong. Na chegada. Sim. Não é? E aí, o que aconteceu? Eles ficaram preocupados com o quê? Porque tinha sombra. Ia atrapalhar a transmissão. Olha como a transmissão era estrategicamente desenhada. Claro. Não bastava chegar na Lua, você tinha que mostrar que você chegou. Fazia parte da propaganda, né? Era a propaganda. A guerra da narrativa. Exatamente. Que é o que a gente fala hoje. É isso mesmo. E aí, no YouTube, tem um momento que ele vai descer, um pouco antes de descer, né? E a câmera que mostra está do lado de fora, né? Isso. Do lado de fora da nave, né? E aí, o pessoal da teoria da conspiração pergunta, mas espera aí, como, né? Tinha um cameraman? Não. Tinha uma câmera, né? Fora da nave. Tinha uma em cima, filmando. Isso. Isso aí. E aí, no áudio dele, comunicando com o Houston, e obviamente isso não entrou na trânsito. Imagina se a gente ia ficar lá duas horas assistindo antes do cara descer na Lua, né? A gente só assistiu o momento. O momento, é. Ele fala assim, e está muito escuro. Eu acho que não vai ficar bom para a transmissão. Cara, veja o astro... Olha, falando em descida na Lua, está descendo aqui uma pizza da São Pedro, que é a pizzaria mais incrível da cidade de São Paulo. E quando você fala isso, é um perigo, porque São Paulo... Ah, é São Paulo, capital da pizza, né? Mas São Pedro é aqui da Moca, é maravilhosa. Mas aí, cara, os caras estão... Você imagina, para um astronauta que ficou sendo treinado a vida inteira para aquele momento, ele está preocupado com a transmissão, cara? Para você ver... Fazer a parte, né? Não é a importância disso? Fazer a parte, com certeza. É incrível esse vídeo. Está no YouTube, quem tem saco para... Quem tem vontade, quem tem interesse... Não, vale a pena ver esses pedaços mesmo, porque... E a câmera que ele levou, que filma ele caindo ali, ele aciona de dentro, ela cai e tem aquele ângulo ali, e o ângulo também foi tudo estudado para pegar a descida dele. Para pegar a descida dele. E uma outra coisa, quem levava a câmera era o comandante. Então você é dificilmente, você tem imagens... Aliás, dificilmente não, você não tem imagem do Neil Armstrong. Do Neil Armstrong. Porque as imagens que tem é sempre do busco, porque era o Neil Armstrong que levava a câmera aqui no peito e filmando. Aí o que o pessoal fez? Olha só que legal. Numa das filmagens, o capacite tem aquele refletor. O reflexo, é. Um cara pegou, por inteligência artificial, um monte de algoritmo e tal, buscou a imagem do Neil Armstrong dali de dentro. E aí você tem, e ampliou. E uma outra muito legal. Quando o Neil Armstrong fez essa imagem, ele está na sombra. Quando ele está na sombra, o visor está levantado. E aí dá para ver que ele estava sorrindo dentro do capacete. Olha aí, quantos detalhes que tem nisso aí. E tem isso aí explicando como que o cara fez o algoritmo que ele usou para tirar esse dado. É uma das raras imagens. Onde que está isso? Ah, cara, eu te mando. Tem o artigo, tem tudo. Quem está nos vendo agora, está se roendo. É legal para caramba. Eu tenho um artigo científico. O cara escreveu um artigo mesmo, explicando e tal. Eu fui atrás dessas informações. Foi difícil de eu achar, inclusive. Eu queria saber, por exemplo, qual computador foi usado em bordo. E, cara, é um computador muito primitivo. Ah, é. Com poucas linhas de código comparado com o que a gente tem hoje. A IBM, que foi quem desenvolveu esse computador. Uma empresa que tem mais de 130 anos. Mas as linhas de código, tudo isso, muito frágeis. Os caras foram muito valentes. Eles foram. O Buzz, cara, ele dá várias entrevistas. Até ele já esteve aqui em São Paulo, numa Campus Party, até aí falou isso. Que o pessoal chegou para ele e falou assim. Cara, você tem 95% de chance de morrer. Não tem problema, eu estou, cara. Eu vou, entendeu? Eu vou. Eles eram... Ali, tem vários detalhes, né? Um detalhe é que aqueles caras eram malucos, né? Era um piloto de teste, né, cara? Ele é uma outra raça. O pessoal até fala, é uma outra raça. Entendeu? E que já passaram por muitas provações, inclusive com jatos, né? Isso, aqueles X1, X15, quebrando barreira do som. O negócio, eles tinham... Eles, entre eles, tinha uma competição gigantesca. Eles meio que nem estavam muito ligando para aquela competição com... O negócio, a competição era entre eles ali. E quem vai, né? Quem vai. Até o próprio, nos eleitos, na série, os eleitos, aí fica muito claro. Entre o John Glenn e o Shepard. O Shepard era um cara altamente competitivo, entendeu? Não ia perder aquilo nunca, então... E esses caras eram assim. Então, cara, você vai subir, cara. Você... É... Provavelmente você não volta. Cara, não tem problema. Vamos lá. Bora. E ele fala que até hoje, isso aí que ele faz uns 5, 6 anos que eu já vi ele falando, ele fala assim... E o cara perguntou e se fosse hoje? Falaria a mesma coisa. Nossa. Que coisa. Mas eu acho que quem é apaixonado mesmo por aviação e pelo espaço, né? Aí é muito difícil. Eu já tive uma situação tão absurda. A gente estava falando de encruzilhada. 2009, 2007, não, acho que foi 7 ou 9, o pessoal da Singularity. Sim, Singularity Academy. Estava começando a Singularity e eles estavam em São Paulo. Lá no Vale do Silício que eles são, né? Eles são do Vale do Silício e são os caras que estudam toda a exponencialidade, essa aceleração que a gente está vivendo há muito tempo e hoje eles são gigantes, mas eles estavam em São Paulo interessados em entender o Brasil, o mercado brasileiro e tal. Tinham 3 caras da Singularity na FIAP, na faculdade. E me convidaram para ir lá. Eles queriam conversar com algumas pessoas e falaram de você. Eu falei, mas como? Como que eles me encontraram no Google? O que aconteceu? E aí eu fui lá e foi um papo fantástico e ainda tinha um papo assim, não, eles só têm 30 minutos. Eu falei, não, eles que querem conversar comigo, para mim não tem problema. Entendi, claro. E aí a gente conversou assim uma hora e meia, começamos a conversar porque no meio do papo eles faziam perguntas muito estranhas, perguntas provocadoras e tal. Porra, você é um cara que une tecnologia e comunicação, então o Brasil, qual é disso? Enfim, ficaram me cutucando. Aí uma hora um cara virou para mim e falou assim, qual é o seu sonho? Sérgio, eu nunca te tubeei com essa pergunta, porque eu só tenho um, que é trabalhar um período na estação espacial. Olha só. Na hora, mandei na lata e eu não sabia com quem eu estava falando, eu estava falando com os caras da Singularity, né? O cara deu um risinho e falou, na última missão tinha uma poltrona vazia. Eu falei, como assim? Ele falou, eu sou o astronauta, é o Harry, um astronauta que já foi várias vezes para a estação espacial, o Daniel Thomas Harry. E aí ele falou, você está falando sério? Eu falei, eu estou falando muito sério. E aí a conversa foi para um outro lugar, você entendeu? E aí eu vou terminar, porque essas minhas histórias vão ficando longas. Não, tem problema não. Era o dia do meu aniversário. Caramba! E eles ficaram sabendo durante. Sim. E eles que começaram a ficar culpados, que a gente já estava ali uma hora e meia, não sei o quê. E aí veio a pessoa que me convidou para essa conversa e falou, olha, sabe o que é? Hoje é aniversário dele. É aniversário dele! Aí eles ficaram assim e não sei o quê. Eu falei, olha, é aniversário e a minha mulher, a Belko Varick, atriz maravilhosa, está fazendo um rango e eu nunca faço festa, eu não sou muito assim, eu sou de lua, às vezes faço festa, às vezes não faço festa. Entendi. Vai umas 30, 50 pessoas lá em casa hoje e vai ter uma comida brasileira lá, um vatapau, não sei o quê. Se vocês não tiveram o que fazer, eles iam embora no dia seguinte. Cara, eles foram. Que demais! Eles foram na minha casa e me deram de presente uma comida de astronauta. Ah, aquela desidratada? É. Sei. E eu fiquei, cara, eu falei, no meu aniversário um astronauta, sabe? Que demais, hein? Aqui em casa, sabe? Ah, mas então depois você teve vontade de ser astronauta. Então, eu sempre tive, eu sempre tive na minha mente, talvez tenha a ver mesmo com a minha infância, o desejo do espaço, de ir ao espaço ou de voar e eu conquistei isso, por exemplo, voar com a Esquadilha da Fumaça não é uma coisa trivial e eu voei em 2012 quando ela fez 60 anos e eu estava no CQC e armaram meio que o pessoal do CQC é muito brincalhão, prepararam muitas câmeras dentro do Tucano, naquela época eles estavam voando o Tucano, hoje agora é um super Tucano, né? Eles estavam voando o Tucano e armaram um monte de câmera para pegar eu vomitando, passando Ah, eles queriam ver você, entendi, o mico, né? Aí botaram um monte de câmera e eu fui lá. Eu falei, bom, sou aluno da Epicara, hein? Cuidado, hein? O comandante da AFA, naquela época, era da minha turma, Brigadeiro Amaral, um dos grandes aviadores brasileiros. Esse é um dia que você precisa trazer aqui, se ele puder também, o Amaral hoje está lá no Supremo Tribunal Militar, é um grande militar brasileiro que eu respeito demais, Brigadeiro Amaral. O Amaral era o comandante da AFA. Então, para mim, foi um dia muito especial, que eu reencontrei o Amaral e eu ia voar com a esquadrilha. Cara, eu entrei no avião, eu estava na euforia que eu ia voar com a esquadrilha, não sei o quê. Uns 15 minutos antes, eu falei, eu acho que eu não estou preparado para isso. Ah, é? É. Sério? E você sabe em que momento você faz um pequeno treinamento para entrar na cabine e a primeira frase do treinamento é assim, debaixo deste assento tem sete bananas de dinamite. Caramba! Que é o assento ejetor. O que ejeta. Eu não tinha pensado nesse detalhe. E tem sete bananas de dinamite e você tem que aprender a puxar. Puxar para sair na hora. E antes de puxar, você tem que amarrar suas pernas, porque se você não amarrar, você sai e a sua perna fica. Claro, né? O cara falou, você quer que fique assim as suas pernas? Então, assim, é um negócio muito sério, muito... e a segurança desse pessoal é extremamente sofisticada. Então, tinha um algoritmo que eu tive que aprender na hora e eu estava muito eufórico que eu ia voar. Aí você falou, vai dar pau na HD. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu acho que eu não me preparei assim psicologicamente mesmo para fazer esse voo. E na hora de voar, cara, você já decolou com nove aeronaves, uma assim a dois metros uma da outra. É um negócio muito estranho, você entendeu? E ainda teve uma pane de motor que a gente teve que voltar a substituir uma aeronave. Caramba! E ainda ouvindo no rádio assim, comandante, o senhor quer abortar a missão ou substituir a aeronave? Eu ficava assim, abortar a missão, abortar a missão. E aí não, não, vamos substituir a aeronave e decolar imediatamente. Aí o cara percebeu a tensão que eu estava vivendo ali e disse, eu amo os aviadores, eles têm um humor e uma seriedade ao mesmo tempo. Própria, né? E aí ficava assim, como é que está o... Eles me chamavam de sacanagem, de Capitão Tars. Como é que está o Capitão Tars? Olha, ele estava muito eufórico, agora ele está meio calado. Aí na hora da decolagem, esse comandante virou e falou assim, Tars, deixa eu te falar uma coisa, não olhe para os instrumentos, olhe para o céu. Caramba! Esse cara me salvou, porque eu estava assim, grudado, olhando aqueles instrumentos, aquele calor, aquela roupa, aquela máscara. Máscara, tudo, né? Eu falei, cara, eu não vou conseguir ficar aqui dentro. Aí eu peguei e comecei a olhar para fora, cara, e aí ligou. Entendi. Ligou esse sonho e eu vou com a esquadrilha. Eles fazem uma primeira manobra só para ver se você vai topar. Entendi. Eles fazem logo uma barbaridade, assim. E terminou, e é claro que eu estou de carona num avião, né? Aí o cara falou, e aí, como é que está o Capitão Tars? Eu estava tão feliz que eu esquecia de apertar. Para falar. Para falar. E eu ficava, puta que pariu, muito foda, que não sei. Aí o piloto que estava comigo falava assim, olha, eu não sei se ele está passando mal, mas ele está gargalhando e falando muito palavrão. Que legal. Então vamos ao mergulhão e vamos ao espelho e vamos... Aí eles têm 50 minutos de manobra. E passou bem. Cara. E as câmeras não registraram nada. As câmeras eu ficava rindo. Eu aprendi a tirar a máscara porque é ruim. Tem hora que você pode tirar, né? Não na hora que você está tendo... A gente chegou a 6.7G. Caramba. Espreme tudo, né? Tudo deforma tudo. E você perde por alguns segundos a consciência. Chega a desmaiar, né? Chega a desmaiar e tem as bombas, né? Tem bombas nas suas pernas, cara, para fazer o sangue voltar. Enfim, é um negócio... Não é um piquenique, mas foi, para mim, um momento muito marcante, sabe? Muito marcante da minha vida, que eu agradeço sempre a Esquadrilha. Eu estou sempre falando com eles até hoje. Acho que são profissionais ainda... Por mais que eles sejam a cara da aeronáutica, eles ainda não são... Eles precisam ser cada vez mais conhecidos. Ah, precisa. Valorizados, sabe? É gente muito séria, muito talentosa, né? Que a gente tem aqui no nosso Brasil. E aí, quando chegaram a seumar, o pessoal do CQC falou assim... Cara, não deu certo. Aí chegou lá embaixo... E era a Mônica Iosa, que eu amo. Era a repórter. A Mônica pronta para me sacanear. E aí foi o contrário. Eu estava mega feliz. Interasso. E eu tenho essas imagens... Eu tenho o bruto dessas imagens até hoje. Eu sou... Olha, é um lugar que... Não tem como falar o que é isso. E aconteceu um negócio que quem gosta de espaço, eu acho que vai entender. Depois que você voa 50 minutos fazendo essas coisas, sabe? Fazendo essas coisas assim, você sobe, por exemplo... Ah, o loop, aquelas coisas todas. Estola, né? O avião cai como se fosse uma folha de papel. E você está tão alto que você não vê direito o que é que está lá embaixo. Você vê... No caso de Piraçununga, você vê um tapete verde. Aí você vê que o tapete verde começa a se aproximar muito rapidamente. Você começa a perceber que, no fundo, você está nesta posição, né? Caindo de ponta, né? Caindo de ponta. E aí, de repente, eu vi que tinha um fiapo preto. Parecia um lápis no meio do verde. Eu falei, nossa, o que é aquele lápis? Era a pista. Caramba! Aí, de repente, a pista começa a se aproximar, se aproxima... Aí ele... Pega a velocidade. Ele lambe a pista e tal. Então, é um voo que te transforma. E na hora que ele acaba, você passa por um corredor polonês. Mas aí você quer... Aí você está feliz. Banho de chum, banho de água, não sei o quê. Tem um debriefing maravilhoso que sentam todos os que voaram. Só os que voaram. E aí, assim, é um papo livre. Entendi. E aí, como é que foi, cara? E para você? E para você? E tinha dois pilotos da Força Aérea Americana voando de carona. Dois caras, Sérgio. O pescoço deles. Sabe, é piloto de F-18. Entendi. Os caras que voam aviões, assim... E eles estavam muito impressionados com a esquadrinha. Oh, que legal, né? Então, você está naquele momento maravilhoso. Aí, o que acontece? A equipe do CQC já tinha ido embora, porque eu ia ficar mais duas horas lá conversando com os caras. E eu voltei sozinho no meu carro, sabe? De Pirassolunga para São Paulo. Cara, eu me senti uma formiga insignificante. Depois de ter passado tudo, né? Depois de você passar por tudo aquilo, eu acho que essa é a beleza do espaço. Eu vejo você falando do espaço. A gente tem uma melhor consciência da nossa insignificância. Ah, sim. Com certeza. Não é? Isso ajuda um pouquinho, não ajuda? Ajuda. Se bem que eu só falo, viu? Porque aí eu não vou de jeito nenhum. Você iria nessas naves aí do Bezos e do Branson? Eu iria. Eu iria. Eu iria muito. Eu iria muito. Mas eu preferia ir na do Musk. Do Musk? É. É. A do Bezos eu achei um pouco tosco a parada. Você não achou, não? Ah, sim. Tosco. Claro que eu iria. A cápsula lá, né? A do Bezos é a cápsula. É. Isso. Que foi o comandante Kik e tal, né? É. Então. Eu achei legal, obviamente. Eu acho que eu não tenho dinheiro para pagar aquele ticket ali dele. Mas se ele me convidar... Agora, o que o Musk fez... Eu não sou muito fã da personalidade pública do Elon Musk. Sim. Mas ele como inovador, cara... Temos que separar. Eu falo para todo mundo, a gente tem que separar, né? A pessoa das realizações dela, né? O adolescente do que ele conquistou, né? Essa reutilização de foguetes. Eu acho isso. Isso é um negócio impressionante. Mas eu iria na hora, cara. Mas você não iria? De jeito nenhum. Você não iria? Por quê? Cara, eu morro de medo. Medo do quê? Eu morro de medo de tudo, cara. Não acredito. Eu não iria. Montanha-russa, eu não fico nem do lado, cara. Não, montanha-russa, eu entendo. Se você falar montanha-russa e helicóptero, eu entendo. Helicóptero, por exemplo, quem fala que tem medo de helicóptero, eu falo, você está certo. Eu já voei bastante. Eu trabalhei embarcado muitos anos em plataforma, então voei muito de helicóptero. Mas eu tenho medo de avião. Eu tenho medo. De avião? Eu tenho. O quê? Eu já trouxe o Lito aqui. Eu até brinquei com ele. Eu falei, Lito, eu tenho que fazer o seu curso lá de... Mas por que você tem medo? Você já pensou nisso, não? Cara, assim, eu já passei por algumas situações, assim, de avião. Mas, cara, não sei. Eu tenho medo mesmo. Mas aí o pessoal sempre pergunta, ah, você iria em tal nave? Eu falo, cara, de jeito nenhum não iria. Eu fico aqui transmitindo. Pode ir lá que eu transmito daqui. Mas eu iria muito, sabe? Muito mesmo. Claro, eu não sou irresponsável, assim, vamos em qualquer nave, entendeu? Testada, bonitinha. Essas aí, né? Que já foram. Nessas russas, eu acho que eu não entraria. Na russa, não? Eu acho que não, cara. Eu acho... Aliás, eu não tenho nenhum preconceito. Eu respeito demais o avanço e todas as conquistas dos russos no espaço. Mas tem uma coisa tosca e tem essa coisa, assim, que se morrer também, eles não estão muito preocupados, né? O astronauta é um cara que eles não... Eu percebo um pouco isso, assim. E, claro, quando acontece um acidente no programa espacial americano, e aconteceram vários, né? Você vê que é uma outra forma de abordagem, né? Porque as informações são publicadas, né? Mesma coisa na China, quer dizer, na China eu não sei se a gente fica sabendo de tudo o que acontece, né? É, até que hoje, Fih, a China tem um problema sério quando ela lança foguete, os foguetes caem em cima das casas, cara. É terrível. Olha aí. É terrível. Olha aí. Isso aí da China... Você entendeu? É. É uma despreocupação, né? Que tem, às vezes, que eu não percebo nesses outros programas espaciais, mas, enfim... Mas se o turismo espacial, então, firmar e for um negócio, uma hora vai. É o meu sonho, cara. Eu não tô falando da boca pra fora. A minha mulher, inclusive, fica muito preocupada. Ela fala, pô, você fica falando isso daí, uma hora vai acontecer. Uma hora dá certo, né? Ué, mas é por isso que eu fico falando. E aconteceu quando esse astronauta da Singularity tava lá, cara, e me deu uma... Eu acho que eu até... Eu ando com uma coisa na bolsa. Olha aqui. Olha pra você ver como eu gosto dessa parada. O Pet. Ele é esse daqui, ó. O Barry. Ah, sim. Ele foi na STS 105. É. Qual que é essa? Conta aí pro pessoal. Essa aqui, assim... Eu não sei qual que é. O Sturkow, o Forrester... E tem um Russo aí com ele, você viu? E o Horowitz, né? Ah, é porque aqui tem a galera que tava lá. Tem a galera que tava lá. Acho que são quatro ou cinco. Isso. Aí ele me deu... Esse foi um outro presentinho que ele me deu. Ah, isso aí é demais. O Pet da missão. É. A 105, não é isso? É. Do ônibus espacial. Ele voou no ônibus espacial. É. Olha aí, galera. Aí, ó. Tem que pôr. Pôr num casaco. Eu tô reservando pra um casaco especial essa daqui. Ah, aí, ó. Eu acho que vai ser o casaco da viagem. Que você vai transmitir. Vou transmitir. Transmitir. Você pode me chamar que eu transmito. Agora, cara, não me chama pra ir que eu não vou. Cara, eu acho que eu vou tentar mudar essa sua ideia, cara. Não, tá... Não, eu acho que você tem que voar, cara. Você tem que voar um King Air. Você tem que voar um avião menor. Pra você ver que os aviões, eles voam. Não, eu sei. Não, eu sei. Cara, eu sei de tudo que eles voam, que não tem problema. Que tá tudo bem. Eu tenho um amigo doido que você conhece, que é o Pedro Cardoso, que nunca entrava em avião, doido, varrido e tal. Aí, um dia, eu expliquei pra ele, na física. Eu dei uma aula de física pra ele. Ele falou, mas então o avião não tá no ar, assim, solto no ar? Não, ele tá num lugar, assim, muito consistente, chamado atmosfera. E que, inclusive, se você bater de um jeito errado, você machuca. Machuca. Ah, então ele tá nadando como se fosse num líquido. Eu falei, sim. De uma certa maneira, dá pra você dizer. Porque a asa, a pressão, não sei o quê. Então, os aviões não caem, assim. Você sabe disso. Eu sei. Mas não adianta você entender, né? Eu sei de tudo. Não adianta você entender racionalmente. Que coisa, né? É um negócio... A alma humana é mistério, cara. Eu já comecei aqui com o Palhares, o Marcos Palhares, que é um que vai voar no Branson lá. E ele já voou de MIG-29. Você não tem vontade de ir no MIG-29? No MIG-29 eu topo. É, MIG-29 você consegue ir até a estratosfera ali e volta, né? É um maior prazer, cara. Então, e ele já voou nisso e tal. Mas o MIG-29, ele contou aqui também, que o cara faz isso. Ele primeiro dá umas testadinhas. Isso. Pra ver como que você vai. E ele falou assim, ah, eu tava bem. Só que o piloto falou, não, você não tava bem, cara. Você desmaiou durante tanto tempo. É porque você, tipo, desliga e liga. Você não percebeu. Que você não sabe que você... Então, mas é o que acontece no voo da esquadrilha. Ah, então acontece a mesma coisa. Quando você tem, quando você pega uma força mais de 5G e tal, você pode perder a consciência. Mas você volta, né? Você volta. E o piloto, isso é que eu acho fascinante. O piloto é treinado pra isso. O cara sabe que ele pode perder e ele volta e imediatamente ele já sabe onde que ele está, o que que ele tem que fazer, né? Ainda bem que eu não estou pilotando. Eu não tô falando em pilotar, eu tô falando de querer voar, né? Mas eu acho fascinante, cara. Eu não tenho nenhum problema de... Dizem que vai ter uma estação espacial meio que privada, que o pessoal vai poder ir e tudo. Ó, se tiver alguém aí assistindo e te foda essa estação... Precisar de um comunicador pra ficar contando o que que tá acontecendo lá. Então, você devia ter se inscrito lá com o japonês, cara. Porque o japonês, ele fez o Dear Moon. Não sei se chegou a saber disso. Não, não soube. Então, tem um japonês, eu esqueci o nome de japonês. É um bilionário que ele meio que tá financiando boa parte das coisas do Elon Musk, porque ele comprou uma viagem pra dar uma volta na Lua. Só ir lá na Lua, dar uma volta e voltar. O projeto chama Dear Moon. E ele vai colocar, quer colocar dentro dessa nave, só pessoas assim, artistas, músicos e coisa. E você podia se inscrever. Se você tivesse se inscrito, acho que não dá mais. Não dá tempo. Mas se você tivesse se inscrito, com certeza você iria. Mas é sério. E esse astronauta, o Barry, ele me falou seriamente isso. Já depois da reunião, assim. Ele falou, Marcelo, você tá falando sério sobre a viagem espacial? Eu falei, tô. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca achei que eu fosse conseguir. Se você quiser, você vai. Todos aqueles astronautas que vão são assim. Eles ficam ali se dedicando àquilo e de repente ele vai. Ah, sim. Entendeu? Então, hoje é até mais fácil. Hoje tem que você não precisa ser astronauta. Não, você vai de passageiro. Você vai de passageiro, vai numa boa. Mas eu vou numa ótima. Aí, ó. Vamos lá. Eu fico aqui transmitindo. Eu podia ficar lá falando... Eu tô trabalhando com você. Aí, ó. Aí, esse é show de bola. Olha essa conexão, hein. Sérgio, eu vou te mostrar um negócio aqui. Você me explica. O que é isso aqui? Essa dobradinha é boa, hein, cara? Ia ficar bom. Ia ficar bom demais, ó. Tá vendo? Cara, aí ia dar um barulho, hein. Com certeza. Não, muito bem. Tô falando sério, cara. Ah, então. Vamos lá. Não, hoje existe, né? Essa possibilidade aí que... Antes não, né? Antes você tinha que ser astronauta, treinado e tal. Hoje você pode... Não, hoje tá virando uma realidade mesmo. E quanto mais gente for, vai barateando. Porque realmente o custo ainda é meio complicado, né? Eu tô economizando, mas ainda não deu. Mas você não tem medo de voar? Zero. Mas você pôs medo em muita gente. Com quem? Pra galera que deve estar aí lembrando. Olá, classe! Como que foi isso? Como que foi criado? O Tibúrcio. Cara, o Tibúrcio. E era a intenção, era essa mesmo? Então, o Tibúrcio, ele é... É bom lembrar que é o Rá-Tim-Bum, porque tem o Castelo Rá-Tim-Bum. Sim. O Rá-Tim-Bum foi o primeiro projeto infantil que a TV Cultura realmente atingiu muita gente. Aliás, a TV Cultura, ela merece um ponto de destaque muito grande, até pra quem gosta de ciência, divulgação científica e de espaço. Porque ela teve Mundo de Bikman, que formou muita gente. Eu assisti muito, que era uma divulgação científica muito legal. Cosmos passou na TV Cultura. Nossa, que é imperdível, inteira a série, né? E aí depois veio com essas coisas brasileiras aqui, né? Com essas coisas brasileiras. E lá na Cultura, eu fiz um... É um filme, na verdade, com a cientista, a nossa cientista, Maria Cristina Abdala, sobre partículas elementares. Ah, sim. É a moça lá do CERN, né? Do CERN, isso. E que foi feito lá na TV Cultura. É baseado num livro dela que chamou Discreto Charme das Partículas Elementares. Tem uma outra coisa que eu me orgulho muito de ter participado, aí só como roteirista, que é o Minuto Científico, do professor Ernst Hamburger, que é o pai do calo, físico, que tem uma equipe, tinha, ele se foi aí já há algum tempo, uma equipe que eu tive o privilégio, eu e Maurício Arruda, que foi meu parceiro no roteiro, de trabalhar junto com um monte de cientistas, assim, pra escrever essa série. Então, isso aí é um negócio, cara, sensacional da sua parte, que é a verdadeira divulgação científica, que é você estar em contato com o grande cientista, que fica dentro da universidade, que ele não sabe falar com o público. Isso. Muitas vezes não sabe mesmo. E aí começa a ter esse afastamento, que é prejudicial pra caramba, e aí tem que vir pessoas, igual você, que é um craque da escrita, e pegar aquilo que o cara quer dizer. E como que era, antes da gente até falar do Tibus, como que era trabalhar com esses cientistas? Era incrível, Sérgio, era incrível. Tinha, vou citar duas cenas que a gente viveu dentro do laboratório lá do professor Ernest Hambúrguer, porque, assim, os caras às vezes são meio travados mesmo. Aí eu falava, gente, a gente precisa saber, assim, o que que da ciência nós temos que escolher? Porque não dá pra falar, né? Sim. Tem coisas que são difíceis, e chama minuto científico, tinha que traduzir em um minuto. Isso era o TikTok da época, né, cara? Era o TikTok da época, e, obviamente, a gente não queria perder a qualidade da informação. Que é o principal, né? Não é? Como você traduzir uma coisa complexa sem perder a qualidade? E aí, chegou uma hora que eu tinha um cara com óculos de garrafa, que parecia o desenho animado, o estereótipo do cientista, que não tinha, tava com a boca fechada a reunião inteira. Eu falei, vamos lá, cara, o que que você acha que as pessoas precisam saber? Ele pegou e falou assim, qual é a espécie de animais que tem mais massa sobre o planeta? Olha que legal. Eu falei, caralho. Eu falei, o que? Elefante? Não. Vaca? Não. Sabe qual é, cara? Os vermes. Eu achei aquilo genial, porque todos nós temos vermes dentro do corpo, né, bactérias. Bactérias, bactérias é o maior ser que tem aí. Estão todas fazendo um trabalho muito importante, então, se botar numa balança, seria, enfim, os tipos de animais mais pesados. Isso eu fiquei sabendo, preparando essa série com esses caras. Tem um outro... E esse saiu, foi pro ar? Esse foi pro ar. Foi? Esse foi pro ar. Ganhamos prêmios. E aí, como que é roteirizar isso aí? Porra, é uma loucura, cara. É uma loucura. E isso é legal na TV Cultura. Inclusive, tem a ver com o Tiburço. Porque quando você vai criar uma coisa que vai ser veiculada num canal que tem uma responsabilidade pública, que é o que a cultura mantém, e que eu acho que é muito importante reconhecer, eu acho bárbaro você falar isso aqui, nessa tradução pode-se perder as coisas, mas se você não tiver a base científica, fica muito fraco, pode ficar muito ralo. Então, o Rá-Tim-Bum, por exemplo, o Tiburcio, tinha objetivos pedagógicos que ele tinha que cumprir, o personagem. Nasceu assim, né? Nasceu a série inteira, inclusive. Todos aqueles quadros do Rá-Tim-Bum tinham objetivos pedagógicos. E aí tem uma curiosidade sobre o Rá-Tim-Bum que o Fernando Meirelles foi o diretor-geral, foi ele que me chamou para participar da criação do projeto. E aí eu já estava, tinha dirigido vários quadros, Senta que lá vem história, enfim, um monte de quadros que eu estava curtindo muito dirigir. Foi a primeira vez que eu comecei a dirigir também na televisão, isso foi em 90, né? Aí o Fernando falou, cara, você não vai aparecer na série, você está aqui dirigindo, escrevendo, não sei o quê, cadê o seu personagem? Aí eu falei, pô, cara, acho que ele fala, cara, aí foi passando o tempo, chegou uma hora e falou, ó, falta só dois meses para a gente entregar, se você não inventar... Vai passar. Vai lá e vê, porque tinha os objetivos pedagógicos que a gente tinha que cumprir. Vê lá os objetivos que sobraram. Você tem que inventar um negócio, cara. Eu cheguei lá, só tinha casca grossa. Sabe assim, lateralidade. Tinha uns negócios assim que os roteiristas todos foram fugindo. Fugindo para... Eu falei, caralho, como é que eu vou explicar esse negócio, cara, não sei o quê. Eu falei, ah, vou criar um professor, porque aí fica explícito que ele é professor... Está ali explicando, né? E ele explica, entendeu? Áspero e macio, quente e frio, sei lá, não vou ter que inventar uma cena, não sei o quê. E também já estava na correria, eu falei, câmera fixa e eu vou inventar um personagem que conversa com a sala de aula. E também já não tinha mais como arrumar atores e atriz e crianças que a gente... Eu já dirigi muito a atriz Mirim. Dá muito trabalho. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Eu amo, hein? Eu amo dirigir, amo trabalhar com criança. Sempre amei. Mas dá muito trabalho, enfim. Por razões óbvias, né? Os pais têm que estar juntos. E os horários. E não pode perder a aula. Enfim, tudo certo, mas dá trabalho. Eu falei, não, vou fazer uma classe virtual. Caramba! Eu falo, olá, classe. Depois a gente coloca, olá, professor Tibúrcio, né? E foi assim que nasceu. Por uma necessidade, cara. Uma necessidade, um prazo para entregar. E isso é uma coisa que tem muito a ver com o que a gente estava falando lá no começo para a galera, né? A carreira da gente, às vezes, ela é empurrada por necessidade. Você tem que inventar um negócio porque não tem tanta grana, não tem tanto tempo. Vai meio no improviso, né? Você vai ter que desenhar uma solução que caiba dentro daquilo ali. E foi assim que nasceu o Tibúrcio. A maquiagem tinha lá os efeitos de me deixar mais gordo. Então, o Tibúrcio, ele é 30% mais gordo e mais baixo do que eu. Ele é meio achatadinho, né? Mas isso aí era efeito de câmera? Efeito digital. Digital? É um dos primeiros efeitos digitais da televisão. Chamava ADO. Que doideira. Digital Óticas. Sabe assim, um negócio assim. Fazer uma deformação ótica digitalmente. É, a gente fazia assim e isso nunca existia na TV. Então, a gente usou uma tecnologia também nova. Que legal. Eu fiz tudo de madrugada por causa disso. Porque era o equipamento que o telejornal usava, que todo mundo usava. Então, todo o Tibúrcio foi gravado da meia-noite às seis. Caramba! Para usar toda a aparelhagem disponível. Ficava disponível para você. O switcher principal da emissora ficava com a gente. Que legal, cara. Foi uma delícia. Foi uma viagem com muitos parceiros. O arcângelo, o cara que cuidou da iluminação. Os contra-regras. Até hoje. Hoje eu sou comentarista do Jornal da Cultura. Eu chego lá. Tem sempre um técnico que fez o ratinho bom comigo. E aí lembra, né? Porra! E aquela galinha que eu fiquei segurando de madrugada. Então, eu acho que a cultura tem algo muito relevante na comunicação brasileira mesmo. Que é a construção de um repertório. De muitos programas infantis, documentários, como você lembrou. Séries. E que formou aí uma galera. Formou, não. Hoje tem grandes divulgadores científicos e tal. Que eles nasceram... Que criou essa vontade, né? Da onde que veio aquele... Ah, não. Quero fazer isso. É de vendo esse... Vendo o próprio Tiburso. Com certeza inspirou muita gente. O Bikman inspirou gente pra caramba. O Bikman é maravilhoso. O Bikman é um cara... Olha aqui. Olha quanta coisa que você está fazendo eu lembrar hoje. Você chegou a conhecer ele? Eu conheci esse cara porque ele era um stand-up comedy. Sim. E eu morei em Nova York. Eu consegui uma bolsa em 87 de cinema. Porque eu tinha estudado engenharia e comunicação mais ou menos e tal. Aí a engenharia ajudou, hein? Então, a engenharia sem o diploma eu não conseguiria essa bolsa, inclusive. Tá vendo como uma coisa, né? Uma coisa liga a outra. Liga a outra. Eu consegui... É a Fulbright. É uma bolsa americana, inclusive. Ah, sim. E uma bolsa muito importante pra artistas. Então, eu já tinha uma carreira. Já tinha o Varela. Já tinha feito o video show na Globo. Já tinha feito umas coisas assim. Consegui essa bolsa. E aí eu vou pra Nova York e vejo este cara num clube de comédia. Caramba! E ele fazia uma brincadeira com objetos. Ele contava uma história em cima de uma mesa. Obviamente, temas adultos. Imagina! Falando muita sacanagem. Que não sei o que. Caramba! Eu era o bico. E era ele. E veja você. O senta que lá vem história. Surgiu a ideia daí. Que é aquela menina contando histórias com ferro de passar roupa. De você ter visto isso. De você ter visto isso lá no Bottom Line, que é um clube de comédia que tem ali. Atrás da N.I.U. e tem a ver com o Bickman. Olha que coisa. Era ele mesmo, sabe? Que legal. Que é um puta ator, fodido. Enfim. Olha como as histórias vão se cruzando, cara. É demais, né? E aí vem uma coisa que eu até queria perguntar pra você. Porque eu sou divulgador científico. Tem uma galera que é dessa área hoje que a gente chama, que é a divulgação científica. E como todas as áreas têm suas tretas, né? Ah, tem. Tem, né? Muito. E uma grande confusão que a gente enfrenta e tal é a seguinte. Muita gente diz que só pode divulgar ciência o cara que é cientista. Entendeu? Então, o cara que não é cientista é meio um, entre muitas aspas, meio que tipo um lugar de fala, sabe? Isso, isso. Então, ah, cara, por exemplo, ele não é astrônomo. Eu não sou astrônomo mesmo, não. Por que ele fala tanto de astronomia, entendeu? Só eu aqui que fiz o curso é que posso falar. Você roteirizando os cientistas e tendo o Bikman, que até é um exemplo clássico que a gente usa, é o Bikman, entendeu? Exato, exato. E, cara, tem divulgador científico melhor que esses... Não tem, né, cara? O Sérgio, a gente precisa entender que sem colaboração a gente está frito, principalmente agora, nesse mundo que nós estamos vivendo, totalmente conectado. Então, quando há ouvir, quando um lado ouve o outro e trabalha junto, cara, é uma briga boba essa. Sim. Os cientistas que ficarem brigando por essa reserva de mercado vão ficar que nem a reserva de mercado da tecnologia. É isso mesmo. Você é um super divulgador científico. Todo cientista que respeita o espaço, o conhecimento espacial, de tudo que você faz, tem que, porra, não só te aplaudir, mas colaborar com você, procurar trabalhar junto e tal, porque é assim que as coisas funcionam, entendeu? E eu não conheço nenhum cientista que eu respeite que tenha essa postura inflexível. Eu citei aqui o professor Ernst Hamburger, que é, assim, o cientista brasileiro que nos convidou para fazer essa série e nós fizemos com o maior respeito a eles todos, inclusive. Muitos roteiros, eles gongaram. Olha, esse daqui... Entendi. Muito criativo, mas vocês deram uma roubadinha aqui. Entendi. E aí a gente fez a versão 2, 3, 4, 5, 6 e não conseguimos traduzir o conceito. Aí partimos para outro, entendeu? No Rá-Tim-Bum também. Aconteceu muito isso, entendeu? Muito, muito, muito. O Rá-Tim-Bum, ele tinha uma consultoria, então, pedagógica e científica por trás. Enorme, enorme, enorme. O Castelo também. O Castelo Rá-Tim-Bum, a TV Cultura trabalha com esse rigor, entendeu? No Castelo, eu vou te dar um exemplo. Um objetivo... A gente chamava os objetivos pedagógicos, né? Um objetivo pedagógico que nenhum quadro do Castelo tinha conseguido traduzir era a relatividade. Caramba, é. E o movimento. Relatividade no movimento, tal, não sei o quê. Eu falei, bom, relatividade. Aquela raiz, eu não vou me atrever a traduzir. Apesar que na polia a gente estuda isso e tal, não seria por isso. Mas o movimento, eu quero tentar. A consultora pedagógica falou, não, não. Eu acho que é melhor não. Eu falei, você deixa eu escrever um roteiro e te apresentar? Isso está no YouTube. O Telekid, o personagem que eu faço, o Porquê Sim não é a resposta. A pergunta é, por que quando eu estou num trem, parece que as árvores estão correndo? Essa é a pergunta. Ah, e olha que legal. Aí, porra, como era um bonequinho que eu pulava de uma janelinha para outra, tal, eu pulava para a janela do trem e via as árvores ali. Saía do trem. Eu saía, as árvores estavam paradas. Puta, foi aprovado esse roteiro. De relatividade, cara. Olha que legal. Para a criança, né? Porra, dá um prazer que não é meu. É de ter feito isso junto com o consultor científico, você entendeu? Eu acho que tem que ser por aí, você não acha? Não, eu acho que é totalmente por aí, cara. Tem que ser junto, cara. Totalmente por aí. E acho, e aí eu vou me atrever a falar um pouco mais disso, que é assim, quando não existe humor, assim, numa relação, tudo azeda, tá? Tudo azeda. Na equipe do professor Hambúrguer, é uma pena que eu não vou lembrar o nome dele, porque era o astrônomo que tinha da equipe. A gente tem um negócio de astronomia lindo lá, que eu, enfim, está no YouTube também. Eu mando o link e depois você mostra aqui para a galera. Esse astrônomo que, infelizmente, eu não, não, isso faz muito tempo, né? Eu tive uma relação, eu e o Maurício Arruda, quem eu escrevi esses roteiros, e o Carl Hambúrguer, que dirigiu a série, a gente teve uma relação muito legal, sabe? Porque, porra, um astrônomo, cara, para ficar te ouvindo ali, você só vai fazer um minuto e vai para a televisão, ele não está interessado nisso, porque ele tem uma pesquisa rolando, você entendeu? Aí, esse cara, um dia, ele me deu um tempo a mais e eu falei, escuta, me fala uma coisa que eu queria usar, de alguma maneira, nessa série. Você fica, assim, olhando para o céu, você fica, assim, às vezes, na madrugada, assim, olhando, viajando nas estrelas, e eu estava pronto para ele me falar, sim. E aí? Aí veio a sua frustração, quer dizer? Ele virou para mim e falou assim, ó, garoto, eu vou te contar um segredo. Astrônomo só olha para o céu quando ele sai lá fora do observatório para mijar. É isso mesmo, cara. Aí ele está mijando, aí ele dá uma olhada, o resto a gente está estudando telas, matemáticas, não é? Radiações, né? Infra vermelho. Essa aí foi minha frustração com a astronomia, cara. Não é, cara? Não é uma loucura? Eu vim para São Paulo para fazer astronomia. E aí, eu conto essa história aqui várias vezes. Eu fiz geofísica porque depois eu ia fazer astronomia. E ia ter um eclipse da Lua, eu cheguei para três astrônomos ali no IAG e falei, e aí, onde que nós vamos ver o eclipse hoje? Os caras olharam para mim e falaram assim, que eclipse? Ah, e é aquela frustração, cara. Aí eu falei, cara, estou no lugar errado, cara. Não é isso que eu quero ser. Não é isso, cara. Não é isso, entendeu? E é mais ou menos você esperando que o cara vai falar, não, eu subo na montanha. Cara, eu subo na montanha. Eu paro, eu fico lá. Aí eu vejo um asteroide, sabe? Que é o que eu faço. Sim. Eu também, eu sou do mato, eu nasci no interior, eu tenho uma região que eu amo, que é a fronteira de São Paulo com Minas ali na Serra da Mantiqueira. E eu tenho uma casinha por lá já faz mais de 20 anos. Cara, eu não tinha eletricidade até cinco anos atrás. E era um céu, hein? Cara, é um lugar que você fica assim, cara. Eu não consigo dormir lá. Apesar que é o melhor lugar do mundo pra dormir. Mas é que eu fico muito excitado. É como se eu estivesse em Nova York, você entendeu? Você tá numa cidade que tem um monte de coisa pra fazer. Você tá naquele céu ali, você não quer perder, né? Tanta coisa acontecendo, cara. Sem falar que aviões passando lá de madrugada é coisa mais linda, assim. Porque você vê, né? É muito claro. O céu é muito... Você vê muitos satélites, né? Você vê agora esses que parecem uma milhoquinha. Chegou a ver lá? Starlink muito. Ah, é? É, dependendo, né? Sim. Eles é, num período, você consegue ver. Mas consigo... Eu, às vezes... Eu, infelizmente, preciso te pedir umas dicas. Porque eu não tenho muita paciência pra estudar quando que vai passar. Ah, tem aplicativo hoje. Eu já baixei esses aplicativos. Eu tenho telescópio. Olha, que legal. Mas não sou um grande usuário. Eu amo, simplesmente. Você entendeu? Você gosta de ficar contemplando ali. Eu gosto de contemplar. É claro, quando vai um amigo meu que é mais hábil no posicionamento... Porque se você tem um telescópio e também... Não sabe a posição, é. Você não vê nada. Você não vai ver, né? É isso mesmo. Aí, quando eu tenho uns amigos queridos que vão lá... E a gente fica passeando nos anéis de Saturno... Eu fiz cursos... No Ibirapuera, ali? Eu fiz no Ibirapuera. No EMA, ali, né? Mas no Raiz, eu fiz... Na EMA. Na EMA. Década de 70, 80, eu fiz esses cursos lá. Na Escola Municipal de Astrofísica. Naquele lugar maravilhoso. E aí, algumas constelações, algumas estrelas, eu conheço. Enfim, eu sei a época do ano de enxergar. Poucas. Eu não conheço quase nada. Eu me sinto, inclusive, ridículo falando isso na sua frente. Não, mas é demais isso aí. Mas conheço coisas assim que eu, pelo menos, me guio no céu. Sei achar o sul verdadeiro. Sei achar algumas coisas que são importantes. Mas eu não... É puro a paixão mesmo por esse mistério, né, cara? Que agora, com o James Webb, com esses telescópios... Exatamente. A gente começa a ver coisas aí, né? Agora estamos num outro patamar aí. Mas essa frustração aí é um negócio que marca. Só que, no meu caso, especificamente, era que eu era imaturo mesmo, né? Era muito jovem, né? E tinha que saber, né, cara? Não, os astrônomos hoje, o cara não vai mais. Não vai. Mas é assim, né? Quando você está esperando uma coisa... Eu fiquei muito frustrado quando o cara falou que só olhava para o céu quando ele ia fazer xixi, sabe? Eu falei, porra, cara. Você não é astrônomo? Ele falou, sim, eu estudo os astros, né? Eu não sou, assim, um babão pelos astros e tal. E fez roteiro com ele? Fizemos um dos mais legais, inclusive. Sobre distância, que é lindo, né? Falar de distância, de gravidade. E as edições disso aí, você nunca quis passar isso aí para a internet, não? Então... Não, assim, tem na internet porque... Esse é o material da TV Cultura. Eu, depois desse encontro, é óbvio que eu vou dar uma checada como que anda esse material. Como eu estou lá na TV Cultura, a gente pretende, inclusive, usar uma parte desse material lá. A gente podia combinar um papo lá no Provoca. Ah, vamos lá. Aí a gente mostra esse material e você vai me dizer. Boa. Você que vai me dizer o que é aquilo. Vou com todo prazer, tá louco? É legal demais. Não, mas é porque é demais isso, cara. É ver que o pessoal... Às vezes o pessoal fala assim... Ah, mas não tem coisa no Brasil. Mas tem muita coisa, né, cara? Muita coisa. Um trabalho desse assim era um negócio que hoje, com a... Porque a gente estava falando da televisão. Agora imagina hoje com a internet do jeito que está. Com tudo, os podcasts, com tudo. Tinha que ter, né, cara? Mas assim, eu vejo ainda uma certa resistência dos cientistas. Isso sempre vai existir. Vai, né? Eu vou dizer para você... Mas a facilidade ali que vocês tiveram foi porque era o hambúrguer mesmo. Era o professor Hambúrguer. Que é um cara diferenciado, né? É, e ele é o líder dos caras. Então ali tem um apoio. Agora, eu vou te dizer, não quero falar mal de cientista, pelo amor de Deus. Pelo contrário. Não, não. Eu amo cientistas e tenho muitos amigos cientistas. Professor Silvio Meira. Eu tenho pessoas que eu me sinto muito privilegiado de conviver com eles mesmo, né? E aí, o que eu vejo é o ser humano, né? E isso não é só cientista. Advogado. Você nunca pegou um advogado assim... Você não sabe nada. Eu vou falar aqui. Médico. Sim. Não tem médico que fica falando naquela língua do médico lá só para você... Só para se colocar num negócio. Se colocar num outro lugar. E qualquer profissão, você entendeu? Mesmo na minha área, televisão, comunicação, tem sempre alguém... Ah, não. Isso vai ter em tudo. Então, eu acho que a gente não pode querer apontar só o cientista. Tem muitos cientistas. A maioria não são assim. O cara é afim da divulgação. O Telecurso, por exemplo, é um outro projeto que eu coordenei a criação. Tivemos muito, muita gente jogando pesado. Então, teve um apoio ali grande. Não, e também contra. Ah, contra? Contra. Não, isso que vocês vão fazer vai deturpar a matemática. Ou a química. Ou a geografia, entendeu? Entendi. Quem falou, não. Eu entendi o que vocês querem fazer. E, curiosamente, eu sempre gosto de prestar essa homenagem. Foi uma professora de química da USP, professora Reiko, que já nos deixou, inclusive. Uma professora que estava no auge da carreira dela, que entendeu o que a gente queria fazer com o Telecurso, que era traduzir conteúdos complexos para quem não pode ir para a escola. E foi o primeiro trabalho grande de EAD feito no Brasil, de educação à distância, que o Telecurso é uma referência mundial de educação à distância. E a professora Reiko falou, não, entendi. Eu falei, a senhora não acha que a química está no nosso dia a dia? Desde a hora que a gente abre os olhos. Eu falei, então me conte, o que acontece de química no dia? Você está preparado? Aí começou, você vai fazer o café. O que acontece quando você joga água? Aí, cara, fizemos... Essas explicações com o exemplo do cotidiano, né, cara? O exemplo do cotidiano, que é o que o comunicador pode trazer junto com a base científica, esse é o motor da transformação que eu acho que tem que ser feita na educação. Exatamente. E o curso de química foi o primeiro curso que a aprovação do curso à distância, o Telecurso é um projeto muito antigo. Eu trabalhei na renovação da linguagem com o Braulio Mantovani, com a equipe de 100 pessoas, mas principalmente com o Braulio Mantovani, o roteirista, que foi o meu braço direito ali. O curso de química foi de uma aprovação de 30%, 40% para 85%. Provou que era mesmo a maneira, né? Graças a uma professora que entendeu que a gente não estava ali para brincar, mas para ajudar a traduzir, cara. Que legal, né? Isso é possível. Isso aí é a parte importantíssima da história da divulgação mesmo. Da divulgação científica, que é o que você faz, sabe? E que é o que tanta gente faz por aí. E às vezes sofre um preconceito, bobo, às vezes é pura, sei lá, eu não sei se é implicância, se é vaidade. E acho que, inclusive, talvez uma coisa legal é você trazer cada vez, como você faz... É o que eu tento, é isso mesmo. Trazer cada vez mais cientistas. Eu acho que uma... Assim, a pandemia foi uma coisa horrível, terrível e tal, mas uma coisa que pode deixar um legado é o cientista perceber que, se ele não descer dali e se aproximar do público, se ele não sabe, ele procurar alguém que saiba fazer esse meio de campo, exatamente... Trabalhar junto. Eu acho que isso, ele já está... Igual todo mundo sabe, nós vamos ter outra pandemia. Isso. Então, a gente tem que estar preparado com tudo que a gente já sabe, além da comunicação, porque a comunicação é superimportante. Claro. A professora Maria Cristina Abdalla, que eu citei agora há pouco, é uma das nossas mais brilhantes cientistas do mundo, não é só do Brasil. Ela trabalhou lá no acelerador de partículas da Suíça com a França, ali na divisa e tal. No CERN, isso. Ela é uma sumidade, quando se fala de partículas elementares, ela estuda o micro e o macro. É bonito, você fala aqui do universo, ela estuda aquele universo micro, que também se confunde com o macro. E quando ela fala de... Por exemplo, quando ela fala... Lá na TV Cultura, a gente ia almoçar durante as filmagens, ela não para um minuto, porque ela é entusiasmada. E no refeitório, às vezes, os técnicos vinham chegando... Para ouvir ela. Porque ela virava e falava assim, esse negócio aí de atravessar parede, vocês acham que um dia vai acontecer? Ah, que legal. Porque isso é uma coisa lá dos Jetsons, do não sei o quê, não sei o quê. Ah, eu acho que isso não vai acontecer. Ela fala, já está acontecendo. Aí ela pegava o celular e falava, o que é isso aqui? O seu dedo não está atravessando uma parede? É, está atravessando um vidro, né? Aí ela explicava como que ele estava atravessando. Cara, que privilégio, né? Ter a visão de um cientista para explicar o que está acontecendo aqui agora, inclusive. Exato. Vou dar um spoiler. Vou dar um spoiler. Terça que vem, no Provoca, na TV Cultura, eu vou entrevistar um cientista brasileiro, que eu acho que é pouco conhecido aqui, que simplesmente é o cara que desenvolveu a compressão de vídeo. Isso que nós estamos usando aqui... Só é possível graças à compressão. Graças a esse cara chamado Rico Malvar, 25 anos que ele está nos Estados Unidos, na Microsoft, e ele é o meu entrevistado de terça-feira, cara. Olha aqui demais. Agora, olha só que legal, hein? Olha aí. Esse cara explicando compressão de vídeo, porra... É tudo a ver com tudo, né? E ele não tem medo. Ô Rico, será que os caras que estão nos assistindo agora, você consegue contar um pouquinho para eles, assim, o que está acontecendo, né? Inclusive, a entrevista foi remota, porque, infelizmente, ele estava com a viagem planejada para vir para o Brasil, aí teve toda essa confusão e ele teve que ficar lá na sede da Microsoft nos Estados Unidos. E aí ele entrou, está lindo, aliás, no cenário novo, o lugar onde ele entra e tudo mais. Ele explicou o que estava acontecendo ali, quando eu estava conversando com ele. a velocidade e os pacotes e o delay, que é comparado com o delay que a gente estava falando antes da lua. Exato, exato. Cara, e a gente fica nervoso, né? Imagina na época da lua, né? Que coisa. Você não fica nervoso, Sérgio. Não, eu não. Você faz isso como se estivesse andando de bicicleta. Eu acho legal demais, eu não estou aqui para jogar confete, porque você tem um público que sabe do seu valor, mas eu acho que os divulgadores científicos do Brasil, eles precisam ser reconhecidos, valorizados e, principalmente, abraçados pela comunidade científica. Porque o Brasil é um país desigual, é um país que tem moleques, neste momento, lá no meio da Amazônia, loucos para participar disso e estão participando, inclusive. Eu conheço vários moleques das comunidades ribeirinhas totalmente conectados, produzindo coisas lindas, não só na Amazônia, no Brasil inteiro. Então, divulgação científica no Brasil é saneamento básico. Não, tem que ser, tem que ser considerado assim em vários lugares, né? Tem que ser, em todos os lugares. Eu acho que agora nós vamos, vai mudar um pouco, viu? Eu espero que sim. E até mesmo oficialmente falando, hoje o nosso querido Lattes, né? Que é o que rege a nossa vida aí de pesquisador, ele já dá pontuação se você faz trabalho de divulgação, entendeu? E já tem alguns cursos que tem matérias ligadas à divulgação, tem universidades que você tem que fazer esse trabalho, porque nos Estados Unidos isso aí é meio que obrigatório, né? Então, aqui ainda não, mas já está começando e isso vai ajudar. E vai ajudar o cientista também até a mudar. Porque a minha pira é com a linguagem. Sim. Entendeu? É a linguagem é o que pega. Quando você consegue, por isso que é importante ter um cara, tipo, igual você, um baita de um roteirista, porque o roteiro nada mais é que a tradução, né? É a tradução. É o guia que vai fazer com que você não seja leviano, né? Na hora de veicular aquele conhecimento. É saber o que você pode tirar, o que é importante deixar. Mas, ao mesmo tempo, é o cara, o comunicador é o cara que faz a conexão com quem está do outro lado. Se não for feita essa conexão, se você quiser escrever naquela linguagem lá, que ninguém entende, vai ficar lá no banco, aliás, está cheio de banco aí, de tese e tudo mais, que não são muito consultados e tal. E tem funções diferentes também. Uma coisa é a literatura científica e a conversa entre... Não, que é uma divulgação também, é você divulgar para os pares, né? Eu sempre falo isso, você divulgar para o par, você está fazendo uma divulgação. E está trabalhando, aquilo ali você vai... É importante. Essa é a maravilha da ciência, né? Que é a dúvida, né? Todo mundo atrás de encontrar o que ainda não foi encontrado, né? É maravilhoso. Cientista, eu acho cientista, sempre respeitei demais. Agora, a divulgação mais ampla, ela é fundamental até para valorizar o cara. Para saber o que você está usando aí, ou igual eu falo, não, o celular aí você usa coisa básica aqui. Qual é a importância desse cara para a gente não viver num país onde a ciência começa a ser depredada, como foi agora, recentemente? A gente não pode fazer isso porque é uma irresponsabilidade, porque são anos e anos de pesquisa que você pode perder, que você pode jogar para o ralo. A gente não pode se dar esse luxo. A gente é um país muito pobre e muito desigual, principalmente desigual. Exatamente. Não, é isso mesmo. Vamos ver. Tomara que dê uma melhorada, né? Tomara que dê. Não, mas você foi muito importante nesse papo da divulgação aí. Esses trabalhos todos aí que você fez, foi demais. Um outro cara que marcou o meu foi o Varela, né? O Varela foi marcante, né? Esse foi principalmente porque foi o primeiro, né? Que é onde você está com medo, o que você vai fazer, vai dar certo, não vai. Isso você meteu noas enrascadas, né? Meti noas enrascadinhas. E dava medo isso, não? Dava. Sempre o medo está sempre presente. É bom a gente falar de medo, porque o medo significa, eu gosto muito de falar isso para a molecada, que alguma coisa importante pode acontecer. Entendi. Quando você se aproxima de um abismo, quando você se aproxima do seu amor, quando você conhece alguém que você fala, aí, hoje, hoje rodou, hoje eu me apaixonei. Você fica com medo, não fica? Sim. Quando você tem que tomar uma decisão na carreira, quando você tem que tomar uma decisão profissional, enfim, medo você tem que conviver com ele. Por isso que você vai ter que voar de avião, você vai ter... Não, voar eu vou, não tem outro jeito. O medo é uma coisa que você tem que conviver com ele procurando não negar que ele existe e encarar o medo. Encarar o medo como? Que se encara o medo com coragem que vem de coração. Você precisa ter muito coração, cara. Você precisa botar o seu coração na reta, entendeu? Por isso que quando você fala que os pilotos americanos falam assim, você vai com 93%? Vou. É o coração falando ali. O voo da Esquadilha da Fumaça, eu nem quero lembrar, mas é muito alta a taxa de chance. De dar merda, né? É muito alta. E eu fiquei sabendo, eu não vou citar aqui até por responsabilidade, porque eu não sei o número exato, mas é muito alto. Entendi. É muito alto. E de vez em quando você vê o que acontece. Os caras são ultra... É que eles vão ao limite, né? Os caras são ultracompetentes, ultracompetentes. Só que eles estão usando uma máquina ao limite, eles estão às vezes submetidos a condições meteorológicas, entendeu? Então tem várias questões aí. raramente acontece falha humana nesse nível de técnica que nós estamos falando aqui de aviação, tá? Muito, muito, muito raro mesmo. Mas acontece. Então, hoje, por exemplo, eu não sei se eu voaria de novo. Entendi. Eu sou um senhor, né? Três filhos ainda. Mas para o espaço ainda vai? Para o espaço eu vou. Ah, ou no... Para o espaço eu até negociaria. O que foi? Com 90 e poucos anos, 92, né? Foi, 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 foi. Tem uma galera me convidando muito, porque, por exemplo, eu já saltei de Asa Delta, enfim, eu gosto mesmo do negócio. Mas não saltei de paraquedas. Olha que loucura. E a minha cunhada é campeã mundial de paraquedas. Mundial. Só isso, assim. Só isso. É recordista mundial, inclusive na China, com a equipe chinesa. Número de mulheres que saltaram. Entendi. Em um determinado ano. Aliás, ela está preparando o recorde sul-americano, que vai acontecer em novembro. Elas estão treinando em Sorocaba, em Piracicaba, desculpa, ali no aeroporto de Piracicaba. Essas garotas você devia trazer aqui, porque elas são, elas estão treinando, é muito sofisticado esse treinamento, meninas de vários lugares do Brasil, por um recorde mundial. Entendi. E está lá, recorde sul-americano feminino, arroba, no Instagram. No Instagram? É, recorde sul-americano feminino. Cara, é incrível, é incrível a técnica dessa galera. E aí agora elas querem que eu salte. Eu não tenho problema de saltar, mas eu já fraturei os calcanhos. Então. Lá no pouso ali. No pouso. O meu trem de pouso não é bom. Tá, entendi. Mas agora a minha queridíssima cunhadinha, a Bia, a Beatriz, Ono, ela me apresentou um gênio que salta assim com tetraplégico, sabe? Ah, tá. Um desses saltadores que é, que inclusive é um dos treinadores da equipe dela lá. E aí você conseguiria, não ia ter impacto. E agora eu não tenho mais desculpa. Entendi. Eu tenho um cara que garante que ele vai cuidar da chegada e é muito suave mesmo. Então esse é o meu próximo objetivo. Olha, que legal. É saltar com eles lá. Vou fazer isso. Ah, tem que fazer mesmo. Vou fazer, cara. A gente tem que encarar o medo, eu acho. Com responsabilidade sempre, inclusive. A Bia, essa menina, ela tem um filho que também é outro, começou a saltar de paraquedas com 12 anos e começou a saltar solo com 15 e hoje é instrutor. Hoje ele tem 20, é instrutor top. Entendi. O Ale, o Ale, Ono, e ficou na Austrália um tempão lá treinando gente e tal. Eu estou citando esses exemplos só para dizer assim, cara, quando você se dedica a uma técnica e respeita os limites e busca ajuda quando você não sabe, para encarar esses medos, as coisas rolam. As chances são muito boas. Com certeza. Rola sim. Porque lá você tinha medo no começo. Era a primeira coisa que você foi fazer. Muito medo, muito medo, porque o nosso grupo, aí tem um negócio muito engraçado. A gente gostava muito de fazer câmera, editar, botar trilha sonora. Por trás ali. A gente não gostava de aparecer. Ah, entendi. Olha que loucura. Que coisa, né? A gente não curtia. E aí a gente ia se revezando, se revezando, se revezando. Aí um dia que eu estava na frente, eu, muito tímido, eu comecei a falar de um outro jeito. Mas sempre teve uma criatividade legal para inventar a personagem e tal, né? E para sair. E o Varela foi assim, é um repórter, né? E ele nasceu no grupo, então? Ele nasceu na Olhar Eletrônico. Caramba! Ele nasceu de uma necessidade de ter que fazer na frente da câmera um negócio que eu não sabia. Eu tinha feito teatro, então eu tinha alguma habilidade vocal. Comecei a fazer um... Tinha essa coisa do enquadramento, que eu gostava muito de entender como é que você se aproxima da câmera, da lente. Como é que você fala para um vidro e conversa com um... Com a pessoa, né? Com a pessoa. A quarta parede ali com o pessoal. Porque eu comecei a curtir isso. E aí, nós fizemos um primeiro protótipo, e aí tem uma história até muito divertida, porque a gente estava em Santos para gravar o show do Itamar Assunção, à noite, na cadeia velha, que ele ia fazer um show lá, e de dia a gente tinha que inventar alguma coisa na rua para gravar. E chovia. Tinha nada. Caramba! Tinha nada. Tinha uma situação na praia com chuva. Tinha nada acontecendo. Mas tinha um relógio quebrado, aquele relógio de rua, e a temperatura era de 62 graus. Aí eu peguei e fui para a frente do relógio, o Tunico Melo, era o cameraman. Esse relógio quebrado, não sei o quê. Eu fui lá para a frente do relógio e falei, acho que vou fazer esse texto aqui. Estranha variação climática na cidade de Santos, aqui na praia do Gonzaga atualmente, 62 graus. E aí, o Tunico criou uma vinheta, Santos Urgente, parecia que era um boletim. Todo mundo riu, aí é o protótipo, né? Porra, eu acho que esse troço aqui tem graça. Porque essa era a característica dele, né? Ele olhava, mirava, né? Isso, né? Eu falei, bom, e se não tiver um relógio quebrado da próxima vez? Aí eu falei, porra, tem que criar um roteiro, tem que não sei o quê. E aí o Fernando foi meu grande parceiro. A gente começou... O Fernando riu muito, achou que tinha ali um caminho. E a gente começou a escrever, 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 escrever. E aí inventamos o nome, inventamos o figurino, o óculos vermelho e fomos em frente. E aí surgiu a dúvida, será que os entrevistados vão acreditar que eu sou um repórter? Entendi. Essa era uma dúvida. E a primeira vez que alguém falou pra mim que eu fiquei morrendo de medo de me aproximar dele... Eu não sei se você pegou essa época lá no campus da USP. Tinha um circo que eles botavam ali na Praça do Relógio. Na Praça do Relógio. Que fazia show, que tinha um palco e tal. Isso rolava muito ali e tal. E tinha um show do Moraes Moreira. E a gente foi pra coletiva do Moraes Moreira. Caramba! E eu vestido de varela. Eu nunca tinha entrevistado ninguém de carne e osso, né? Ficava só gravando. Entendi, vocês gravavam esses quadros... A gente gravava quadros de ficção que era assim... Eu falando da economia. Então eu ia pra Avenida Paulista e tinha um terreno cheio de bananeira. Eu calculava quanto que custava cada banana. Que tava ali, entendi. Dividia pelo terreno, esse tipo de coisa. E aí o dia que eu encontrei o Moraes Moreira lá nessa coletiva, eu falei... Cara, eu não vou conseguir. Aí eu falei, não, vamos lá, vamos lá, não sei o quê. Aí acabou a coletiva, os repórteres já estavam indo embora, não sei o quê. O Moraes olhou pra nossa cara e falou... E aí? Eu falei... Ah, Moraes, você pode me dar uma entrevista exclusiva? Ele falou... Qual é seu nome? Eu falei... Ernesto Varela. Claro. Aí entendi. Eu falei, caralho... Caralho, se o Moraes topou... Qualquer um pode, né? Teoricamente. Vamos falar com o Paulo Malouf agora. Essa é histórica, né? Caramba, cara. E o Moraes topou numa boa? Deu entrevista? Topou numa boa. Topou, inclusive, a gente fez uma travessura fingindo que ele não queria me dar entrevista. Inventamos ali na hora, até. Foi super colaborativo, tal. Que maneiro. E me deu... Aí que tá... O medo se transformou em coragem e o resultado me indicou que, porra, cara, continua fazendo essa porra aí que tá funcionando. Mas isso aí era na TV já? Isso era já na Gazeta. Na Gazeta, tá. E isso é incrível, porque aí a Gazeta era um canal muito pequeno, na época muito menor do que é hoje, inclusive. Atingia, realmente, alguns bairros só da cidade de São Paulo. E aí, quando você chegava pra se apresentar, o pessoal falava, mas de qual TV você é? Você falava o quê? TV Gazeta. Não, falava tudo. Eu sou da Gazeta, Ernesto Varela. E aí começou a fazer barulho, porque as entrevistas eram esquisitas, digamos assim. E aí tava rolando as diretas já. E tava rolando, enfim, a política brasileira, né? A gente saindo de uma ditadura e tal. O Varela fazendo umas perguntas lá meio cabeludas. Aí a gente começa a sair na mídia, começa a não sei o quê. Aí eu encontro essa categoria que eu amo e que eu sou dela, que são jornalistas. Então, muitos caras que curtiram o Varela. Pô, cara, vai lá. O cara tá ali, vai lá. Os caras te mandaram, né? Os caras adoraram. Vai lá você. Vai lá que essa pergunta eu não posso fazer. Mas você vai. Vai lá. Vai lá e pergunta pro Maluf. O Maluf. O Varela tinha uma espécie de licença poética, né? E aí, porra, foi crescendo, cara. Na hora que a gente viu, a gente tava no Congresso Nacional. E eu não me esqueço, na votação da emenda da Dani de Oliveira. Censora eu cobri lá. Censora eu cobri. A gente foi cobrir oficialmente. Aí já era abrir o vídeo, né? A editora abriu, entrou no negócio da comunicação eletrônica e tal. A gente foi pra Brasília. E o crachá pra eu entrar no Congresso era Ernesto Varela. Caramba! Eu falei... Foi um alter ego, você. Eu falei... Meu Deus, isso daqui tá ficando muito interessante. Muito sério, né? Muito legal. E eu tenho o maior carinho pelo personagem. Fiz muitas séries, né? Teve esse momento inicial. Teve um outro momento na MTV. Teve um momento na rádio, que eu amei fazer na Rádio Rock, na 89. E aí era tudo pelo telefone. Aí você consegue entrar em qualquer lugar. Aí é maravilhoso, cara. Porque eu revisitei vários entrevistados. Por exemplo, o Nelson Piquet, que é uma entrevista também que teve uma repercussão. Porque eu perguntava... Piquet... E o Piquet era um campeão mundial de Fórmula 1, né? E tinha aquela fama dele ser... Pra quem não conhece, né? O Piquet tinha a fama dele. Ele não era um cara muito... Ele fala... Ele é... Vai na lata, né? Ele fala na lata. Ele não gosta de repórter. Ele é um cara meio... Mas muito bem-humorado. E muito inteligente. Até hoje. É um personagem que eu gosto muito, o Piquet. E aí o Piquet... Eu viro pro Piquet e falo... Atrás do que que você corre? Dá grana, meu amigo. Ele mandou na lata. Dá grana. E ainda fica meio puto. E você? Corre atrás do quê? Eu falo... Corre atrás da reportagem. Enfim. Aí teve essa cena com o Piquet. E quando eu tava na 89... Eu falei... Eu vou ligar pro Piquet. Ah, sim. Eu vou ligar pro Piquet. Porque aí já é anos 2000 e tal. Ele já tava mais calmo, é tranquilo, né? Claro que não. Claro que não. Mas aí é fácil. Porque eu sou da Rádio Rock. E ligo pro Piquet. E aí ele... Alô! E aí, Piquet? Tudo bem? Aqui é o Ernesto Varela. Você lembra de mim? Claro que não. Eu não lembro de homem. Sabe com essas de homem? Eu vou lembrar de homem. Você entendeu? Aí eu falo... Pô, Piquet. Você tá mais velho agora? Já tá tomando Viagra? Caramba! Mandei essa. Mandei essa. E agora? Agora? E agora? Ele falou assim... Não posso tomar Viagra. Meu médico proibiu. Eu falei... Por quê? Porque faz sangrar o nariz. Sério? É! Eu tomo Viagra, o meu pinto fica duro muito rápido. Pum! Bate no nariz. O Piquet é esse tipo, cara. Ele tem um humor, então, né? Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Então, o Varela teve algumas encarnações e... Enfim, eu curto todas, sabia? É legal demais. Isso aí foi escola também pra muita gente, né? É. É legal ver isso. Tem muitas escolas de jornalismo, né? Que o Varela é parte lá do que eles estudam, do currículo. Ah, estudam mesmo? Sim, sim. Olha só! Algumas... Eu vejo... E você vai lá, dá uma aula, dá uma... Às vezes, eles me chamam, eu vou lá, converso com os estudantes de comunicação. Tem muitas teses de mestrado, né? Que estudam a linguagem, principalmente, da olhar eletrônico, do Varela. Porque essa linguagem, pra época, ela era inovadora, assim. Muito, né? Muito radical. Muito radical. Porque estamos falando de uma época que não podia ter corte, né? Não podia... Continuidade de câmera. Enfim, coisas... Tinha uma parte técnica ali que levava você a ser até aquela... E a gente sempre mexia onde não podia mexer. Nos botõezinhos que não podiam mexer. Na câmera, a gente desregulava, às vezes, a cor da câmera pra dar um efeito. Enfim, e aí ficavam matérias esquisitas mesmo. E foi assim que todos nós que passamos por lá, enfim, fomos... Eu acho que todos os profissionais ali dessa geração... Vários que eu já citei aqui, documentaristas... O Fernando Meirelles, que talvez seja o que vocês conhecem mais... Cidade de Deus. Eu vejo muito ali a linguagem da olhar eletrônico. Ah, você consegue ver, né? Claro. Aqueles cortes, aquela maneira de posicionar câmera, entendeu? Aquilo ali é muito... Aquela cena clássica lá dele girando, né? De 360, né? Aquilo ali tem uma ousadia no fazer. A cena de abertura, que é a galinha... Sim. Correndo atrás da galinha, né? E passa debaixo do carro da polícia, né? E tem até uma história muito engraçada do Fernando, de bastidor, que quando foi indicado ao Oscar, e eles foram lá pra Los Angeles, o Braulio também, que eu já falei aqui, foi indicado ao Oscar de melhor roteiro. Eles foram pra Los Angeles, o Fernando recebeu um telefonema, é assim, o Steven Spielberg queria te convidar pra tomar um café. Caramba! Lá no estúdio, tal, não sei o quê. Aí eles foram. E aí sentaram, e a primeira pergunta foi assim, Fernando, como é que você fez a cena da galinha? Caramba, olha só. E aí o Fernando falou, bom, aquilo ali é um cabo de vassoura, que nós botamos uma fita crepe numa câmera dessas mais leves, pegamos uma cadeira de rodas, e foi um cara empurrando, o outro empurrando a galinha, aí ele falou, não, 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 peraí, pegou, manda vir o pessoal de efeitos especiais aqui. E pediu pra ele falar como é que foi feita a cena. Entendi. Então, eu acho, cara, eu não tô aqui elogiando a gambiarra. Mas nós temos que valorizar a criatividade que nós construímos aqui nesse país, sabe? Eu tô falando de uma cena de cinema, mas tem cientistas criando coisas, principalmente na área do software, né? A gente tem na área dos games. Nós temos hoje grandes, eu tô falando inclusive de jogadores brasileiros, eu tô falando de locutores. Nós temos hoje narradores de games. Sim. E que os meus colegas da TV aberta não estejam me ouvindo, mas que dão de 10 em qualquer narrador da TV. Por quê? Porque é uma geração muito ligada, muito atenta, né? E muito preparada também. É, conhece o público, conhece o que tá falando, né? E fala bem. E fala, fala bem. Fala bem, tem um bom português, sabe? Não é aquele estereótipo, ah, essa molecada aí que só fica vendo videogame. Não, é gente que leva muito a sério, cara. Tem um pessoal aqui, o Gal, né? Gal Leis, que é... Porra, monstro, né? Monstro sagrado aí da transmissão. Ronaldo, que é um dos diretores da casa aqui. Eu acabei de encontrar o Ronaldo. Porra, um cara que tá nesse universo há décadas. Décadas também. Enfim, campeonatos, streamers, fodões e tal. O que você acha desse negócio do streamer aí? É uma nova linguagem? É uma nova... O que você acha disso? É uma nova forma, né? De você participar de uma coisa que está acontecendo ali em tempo real. E tem uma arte nisso, né? De você conseguir manter a atenção, né? Você faz muito isso num lançamento, por exemplo. Ah, eu só grito. A galera... Vai ter grito, vai. Então eu volto depois. Eu gosto muito, eu gosto muito de acompanhar as suas lives, porque às vezes, aparentemente, não tá acontecendo nada. Ah, sim, é, mas tem muita... Mas ali naquele movimento que tá rolando, tem muita coisa acontecendo. E tem o countdown. Fala, ó, o combustível, o peso do... Não é? Exatamente. O lançador, vocês viram ali, não sei o quê. Porra, cara, isso daí é uma habilidade, né? E o streaming, pra mim, tem a ver com isso. Você tá pegando, literalmente, um rio, um flow, né? Uma coisa que está acontecendo, e você tem que ir surfando aquilo e... Porque pode acontecer uma coisa, outra, os imprevistos ali na hora, né? Os imprevistos. É aquela expressão como é que é um olho no gato e o olho no... Você tem que estar sempre ali, enfim, atento e, claro, se você não tem conhecimento também, isso não funciona. Você pode ser um puta comunicador e, se você não conhecer aquilo que você tá narrando, não vai acontecer, não rola, entendeu? E aí que eu tô elogiando mesmo, assim, de verdade. Os streamers de games no Brasil, eles conhecem... Não, são referência, né, cara? Eles conhecem o que eles estão falando. Eles conhecem, eles traduzem. Quando você é comunicador, você tem que ser generoso com a audiência. Então, tem coisa que tá acontecendo que, às vezes, as pessoas não conheçam. Você tem que traduzir, entendeu? Enfim. E, no mais, tem que ser como nós. Temos que ser bonitos. Ah, com certeza. Isso aí é o principal. E carecas. E carecas. De preferência. E carecas. Ajuda muito. Com certeza. Eu gostei muito da figurinha que fizeram ali, que botaram o meu nome. Aí, ó. Aproveitando, né? Não é? Exatamente. Usando esta fachada. Tem pergunta aí, Mules? Ih, te chamei de Mules, né, cara? É Mulano. Salve, salve, família do Ciência. Taz, prazer demais ver essa conversa. Hoje me sustento com audiovisual e você sempre foi referência para mim e muitos. Meu avô, senhor Eli, trabalhava nas câmeras do Canal 2. Olha aí. E me apresentou a Cris da recepção, atores do Cocoricó. Você acha que aquela era a época de ouro da TV Cultura? Esse Brunão aqui, ele faz os cortes aqui do nosso programa. Pô, Brunão. Você é craque, bicho. Cortes do Cento e Centinho. Porra, tá jogando na seleção brasileira, hein, Brunão? Pô, muito legal, Brunão. Olha, pra mim, eu sou um cara que a época de ouro é hoje. Entendi. Eu não sou um nostálgico. E muita gente me convoca a esse lado, né? Ah, é? Porra, o Rá-Tim-Bom, o Varela. Cara, eu gosto do que tá acontecendo agora, sabe? Mas a gente traz o aprendizado, né? A gente traz o aprendizado. O que eu quero valorizar no que ele tá falando é que houve uma época que a TV Cultura cuidou. Eu tô falando aqui porque eu falo lá também. Eu falo lá, inclusive, para os meus chefinhos. Houve uma época que a TV Cultura valorizou o público infantil e investiu de verdade. Seriamente, como os chineses fazem. Vamos fazer um arco aqui de 10 anos, que nós também não somos chineses. Vamos fazer um arco de 10 anos. E fez. Então, sem o Bambalalão, por exemplo, que é antes disso tudo que eu falei, não existiria o Rá-Tim-Bom. Sem o Rá-Tim-Bom, não existiria o Castelo. E sem o Castelo, não existiria o Cocoricó. Então, é um arco. Cocoricó é genial. Muitos dos bonequeiros ali tinham antes, também participaram da criação dos bonecos do Castelo. As trilhas sonoras que começaram também lá no Bambalalão e no Rá-Tim-Bom. Eu tô falando de André Bujan, Helios Skind. São pessoas que foram também criando e criando literalmente uma cultura televisiva. Exatamente. E aí, cenografia, tudo. Contra-regragem. Então, sim, ali se criou uma era de ouro que influenciou pra caramba. Eu acho que levar a influência é importante. A gente não precisa ser nostálgico assim, mas é aprender e levar essa influência pra frente. E levar essa influência pra frente. Isso eu acho que é legal. O que eu não gosto é de ficar na nostalgia, sabe? Entendi. Eu não sou esse cara que eu acho que antigamente era melhor. Entendi. Tem gente que é assim, né? O cinema... O cinema era bom antigamente. Hoje... Eu acho o Batman esse que acabou de sair do caralho, você entendeu? E tem também filmes underground e tem séries muito fodas. Cara, e eu sou um cara que fui criado vendo Kubrick. Então, eu tenho um padrão muito alto de cinema. Eu estudei na NYU, que é uma universidade. Eu tive aula com o Scorsese. Caramba! Com a diretora de arte do Poderoso Chefão, entendeu? Então, cara, eu vi de perto gente muito foda. Mas eu acho que o foda é hoje. É quem faz séries, quem faz Breaking Bad, quem faz Better Call Saul, que é uma série... Que é sensacional. Eu acho que o meu filho, Miguel, me introduziu e eu fiquei viciado por causa dele. Vai vir agora, né? Sabe, né? Vai vir agora. Vai vir agora. Olha aí. É maio, acho que é maio. A continuidade. A continuidade. Isso aí. Então, assim, eu acho que essa molecada... A Clarice, que é minha filha de 16, me apresenta muita coisa também. É, de cultura de TikTok, de filme também, enfim, que ela também é uma menina interessada em edição de cinema e tal. O Miguel é um menino que está estudando game design e que eu aprendo muito com ele, assim, você entendeu? Muito, muito, muito. E, claro, que eu também colaboro com um pouco do que eu já aprendi sobre cinema. Um pouco? É. Não, porque assim, eu falo assim, por exemplo, Kubrick. Todo mundo precisa conhecer Kubrick. É fundamental, porque, no mínimo, tem cinco filmes dele em cada gênero da comédia, a ficção científica, inclusive 2001. É, 2001, eu falo aqui pro pessoal que vai ser difícil o pessoal assistir hoje, cara. É difícil, mas tem que assistir. Mas tem que assistir, né? Tem que assistir. Porque é muito aquela contemplação, aquele... Hoje o pessoal é mais... Mas tem que assistir, cara. Tem, né? Tem que parar uma hora. Mas tem que mesmo assistir. Eu adoro 2001, né? Você tem que preparar duas horas ali, acalmar um pouco essa mente, pra você vai entrar num flow ali, você vai entrar numa viagem que é só ali. Agora, se você quiser ver uma coisa do Kubrick, assim, que você não vai tirar o olho da tela, você vê o Iluminado. Tem. É o filme de suspense. Mulambo tá lendo o livro, né, Mulambo? The Shining. The Shining. É demais. Iluminado é sensacional. Exatamente. Você quer outro foda? Natural Born Killer, né? Esse é. Esse. Daí é um filme de guerra que você não vai piscar, entendeu? Aí você quer ver uma comédia? Doutor Fantástico. que fala da guerra nuclear, entendeu? Com Peter Sellers. Então você vai ter ali uma comédia lá no topo das galáxias, entendeu? E Poderoso Chefão, você tem que ver. Não, Poderoso Chefão é obrigatório, né? É obrigatório. Você tem que ver os três, inclusive. Você não vai ver só o primeiro. Que, aliás, 72. Ele fez agora 72, quase. 50, né? 50 anos. É. Então, porra. Qual que é o melhor pra você, dos três? Ai, é difícil. Lá na NYU, a gente estudou este filme durante um ano. Nossa, que demais. Eu acho demais. A gente ficou... Só o primeiro... Não, só os primeiros cinco minutos. A gente ficou assim dois meses. Cara. Porque aqueles primeiros cinco minutos do Poderoso Chefão 1, ali está toda a cinematografia do Coppola. Toda. Que é quase você hackear a cabeça de um criador de imagens. Entendi. E se alguém quiser se interessar, os mafiosos nunca estão no sol. Eles só estão na sombra. Olha só. E é um filme que começa com uma puta festa ao ar livre. O único cara que está no sol é o Al Patino, que vai virar depois o Poderoso Chefão. Exatamente. E é o único cara... Agora é uma pequena aula de TikTok de cinema aqui. O único cara que está com figurino verde. Ele está voltando. Ele estava no exército. Isso. Todos os mafiosos estão de preto. Marlon Brando. Toda a galera nas sombras e tal. E ele está de verde no sol. Ele está de verde no sol. É o dia do casamento, é uma festa, não sei o quê. E tudo está lindo e você sabe que vai dar merda. Então, você vê que em um filme, cara, você consegue ver recursos de narrativa, recursos cinematográficos, movimentos de câmera, que até hoje a gente está assistindo e se emocionando. Então, o 1, para mim, é imbatível, mas por conta de eu ter estudado muito ele. Agora, eu já fiz uma coisa que eu recomendo. Eu não sei se isso vai acontecer outras vezes. Lá em Nova York, eu morei um ano e meio lá. Eles faziam, às vezes, umas sessões que você via os três em sequência. Eu acho que teve aqui em São Paulo em algum cinema agora. Não teve isso? Cara, é maravilhoso. Eu acho que teve, sim. Porque você tem que levar comida. Você vai ficar 12 horas vendo cinema. E você sai, cara, assim... Porque o 3 é do caralho, o 2 é do caralho. Tudo é do caralho. Um vai para a Cecília, o outro... É maravilhoso. O 2, eu acho... O 2 é o que conta a história dele quando chegou, né? Eu acho o 2 muito legal. Que vem o De Niro, né? Isso. O De Niro. Que eu fico contando. E o 3 tem toda aquela problemática lá, né? Que muda, né? Dá uma mudada, né? Os 3 são muito fodas, né? E aí você vê como é gigante uma figura chamada o Francis Ford Coppola. Que o Alpatino foi negado a Paramount. Gongou o Alpatino. E o Coppola foi lá. E bancou, né? Bancou. O Coppola ainda não era grande. O Alpatino não era conhecido. O Alpatino era um ator de teatro. Tem uma entrevista muito boa dele que o Estadão traduziu no New York Times por conta dessa história dos 50 anos contando toda essa treta, assim. Dele ter sido recusado. Dele ter medo. A gente falou de medo. Ele chegou uma hora que ele não queria mais fazer o filme. Porque ele já era um ator de teatro. Ele era conhecido no teatro. respeitado. Dentro da turminha ali dele. Ele falou, cara, eu vou me arriscar. Entrar nesse filme. Esse filme vai ser foda. Porque tem Marlombrando. O Marlombrando também foi um cara que o Coppola teve que brigar muito pra ele fazer. Porque eles achavam ele jovem. Entendi. Pra fazer aquela figura, né? Por isso que ele colocou o algodão. O algodão não só pra deformar o rosto, mas pra mudar a fala também. Ah, eu tinha ouvido pra mudar a fala. Então, mas pra também deformar o rosto. Deixar ele mais papudo, né? Mais... Com a cara mais do capo, né? Do Godfather, né? Então veja quantas coisas que existem, né? Por trás de uma coisa que depois que faz sucesso, você fala, não, isso daí é um gênio. Muita relação. Engenheiro de obra pronta, que a gente fala, né? Que depois que fez sucesso, tá fácil. Mas é, né? É muita relação. É maravilhoso, assim. Eu acho... Dá um certo ânimo de saber que mesmo os caras que a gente mais admira passaram por esse... Com certeza. Por esse perrengue, né, cara? Mas eu tô indicando aqui pro pessoal. Aquela série na Netflix, lá, os filmes que mudaram a nossa vida, não sei se você já viu. Não. Não? Não. Eles são vários episódios, mas em cada episódio eles contam a história de filmes que mudaram a vida, entendeu? Sim, sim. Então lá conta a história do... De Volta pro Futuro, por exemplo. Que legal. Entendeu? Que legal. E é muito interessante. Conta a linda mulher. E vai contando o que tem do Poderoso. Tem vários lá. É muito legal. Vale a pena dar uma olhada. Tanta coisa legal. A Clarice me deu uma série. O BoJack Horseman, né? Esse desenho, cara. Isso é... É assim. E eu, às vezes, eu recebo essas indicações e tenho muita dificuldade de acompanhar. Ah, sim. Porque é muita coisa toda hora, né? E muito sofisticado, cara. Não é que é rápido. É sofisticado mesmo, né? Então eu vejo isso no BoJack. Eu vejo isso em muitos mangás, em animes, né? O Miguel é mais fã dessa área do anime. Eu vi agora uma série também. Pra quem gosta, pra quem quer entender o que é que acontece nos bastidores de uma rede de televisão. Mas daquelas bem poderosas que está entrando na decadência, que é o que está acontecendo com a maioria das redes poderosas hoje de televisão. Que é o The Morning Show. Ah, The Morning Show. Isso aí é demais. Isso aí é demais. Como é foda. Isso aí é system, galera. E a Jennifer Aniston, que é uma mulher muito foda. Ela é a produtora executiva. Ela é a protagonista. É tudo ali, né? Nossa, como é foda. Você curtiu? Curti. É demais, né, cara? Contar isso aí. Mostra isso aí. Eu não sou muito de ser pego por série. É muito raro uma série me pegar. Ah, é? Mas essa aí. Essa aí. Fiquei viciado, assim, um grau... Isso é muito boa mesmo. Para quem gosta de entender política, da comunicação, assim, o poder, né? O dinheiro. E o negócio foi feito agora e tem essas ligações todas, né? Que a gente está aí acompanhando, né? É muito foda, cara. Isso mesmo. Tem mais aí, Mulano? Não? Tem... Superchat. Mandou aqui? Opa! Aí, ó. Quer dizer que passou pelos nossos... Pelo MIT, cara. Passou pelo MIT. Você mandou aqui aonde? É a inteligência artificial que escolheu? Tem. É uma inteligência artificial aí e violentíssimo. O Sidney e Marcelo mandou vintão aqui pra gente, ó. Feliz demais em presenciar a divulgação científica que sai nesse nível tão alto. É grande, né? Grande ídolo, Serjão. Tem outros fãs como eu. Mais luz como... Como que é? Meu xará, Marcelo Tass. Sorocaba. Ah, tá. Ele está só... Mando... Ele... Só elogiando mesmo a gente aqui e o papo. Foi demais isso. Valeu. Rafael Liberado... Rafael Liberado mandou dois, né? Sim. Então, cara, você mandou quarentão, tá? Dois de vinte. Dois de vintão. Tass, na sua opinião, é possível que o Brasil supere o seu déficit histórico em matéria de ciência e inovação tecnológica? Como fazer isso em um país com tão pouca capacidade de planejar a longo prazo? Possível sempre é, né? Inclusive estatisticamente, a gente sabe que tudo é possível. Mas isso requer muito trabalho, requer muita tolerância, que é uma coisa que está em falta hoje, né? Eu vejo que todo mundo que se expõe de uma forma livre, como você faz, né? Tem sempre alguém que vê o The Dark Side of the Moon, né? Tem sempre. Ou até vê coisas que nem existem, né? Vê coisas que você não tem nada a ver com aquilo, mas alguém falou pra ele e aquilo vira uma lenda. A internet hoje, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque, às vezes, você cai num conto desse do vigário porque você está encantado ou com uma ideologia política ou com um candidato ou contra um outro candidato e você está cego. Então, tudo que falar mal daquele cara você vai comprar, entendeu? Então, o Brasil está muito contaminado por esse viés, que é outro assunto que eu estou estudando muito hoje. O viés na comunicação é fundamental a gente ter consciência que ele existe, todo mundo tem o seu viés, mas a gente tem que conviver com os vieses e, para quem quiser ser faixa preta, tem que criar uma colaboração entre os vieses. A gente estava falando aqui antes da colaboração entre um cientista e um divulgador científico. É isso. São dois vieses diferentes que, se tiver treta, não vai virar um bom programa científico. Exatamente. Entendeu? E isso hoje está acontecendo muito no Brasil. Uma bobagem, às vezes, dentro de família, dentro de grupos de amigos. Você tem rompimento, você tem papinho furado, conversa mole. Esse cara é assim, esse cara é assado. O momento do mundo conectado é para a gente poder trocar. Exatamente. Trocar ideia e não ficar lacrando. É isso mesmo. A lacração só vai te conduzir a coisas muito tristes. A lacração tem um efeito imediato que te dá um... Você se sente ali, lacrou, jantou. Jantou, jantou. É isso aí que o pessoal fala. Dali a pouco, cara, você vai estar sozinho, você vai estar triste, você vai estar... Você não vai estar com... Principalmente, você não vai estar com quem pensa diferente de você. que é importante para o caramba. E o que é importantíssimo. É isso mesmo. A outra aqui dele é... Taz, como foi interpretar o icônico professor Tibuço? Você já contou, né? Foi uma delícia. É verdade que até... Eu gostei muito porque eu tinha cabelo, você lembra? Ah, sim, é verdade. Eu conhecia a Maria Bethânia. Mas no Varela também tinha, né? O Varela tinha um pouquinho. Já estava caindo. Já estava começando. É verdade que ele quase ficou de fora do Castelo Ratibum? É, é verdade. Ah, é. É verdade. Um dia desse eu contei isso aí. E ele... E aí, está vendo? Mais um exemplo de um gongo, né? Por quê? Porque ele causava... Medo. ...nas crianças. E aí, esse mesmo conselho que eu te falei tinha uma preocupação que isso poderia ser ruim. E a cultura também tem um conselho que é muito bacana, inclusive. Um conselho da Fundação Padre Anchieta, tá? E os caras ficaram muito preocupados. Será que isso é muito violento? Em alguns quadros eu usava uma régua. E às vezes eu batia a régua na lente e tal. Entendi. Enfim, para chamar a atenção das classes. Porque as minhas professoras... Era assim, né? Era assim. Você não teve professor que fazia assim? Sim. Então, enfim, eu estava ali retratando uma realidade que eu tinha vivido de um jeito lúdico, tá? E aí, eu fui ser o advogado para tentar... Defender? Tentar evitar que o Varela fosse degolado assim na última instância. Entendi. O Fernando falou Cara, se você não for lá defender vai ser limado. Já tinha filmado. Eu falei, não. Passado as madrugadas, né? Passado as madrugadas. Ele falou, não. Sabe como é que eu defendi? Peguei minha coleção de DVDs da Disney. Cheguei lá. Escolhi as cenas mais violentas da Disney. Caramba. É um filme de terror. Se você ver Bambi... Ah, sim. O pessoal até... Até as músicas e tudo. Cara, você lembra do Bambi? A mãe morrendo na neve, o sangue assim. Exatamente. Branca de neve. Aquela bruxa. Bela adormecida. Sabe? Então, o medo é uma catarse para a criança. Eu estou aqui repetindo a defesa que eu fiz lá. O medo é uma catarse. A criança precisa viver essa... E hoje, tanto que hoje tem tantas crianças aí crescidas que falam, eu tinha medo do professor Tiburço, mas, porra, do caralho. Porque ele completa aqui até falando isso. Acha que as crianças de hoje reagiriam tão bem ao personagem como os da década de 90? Eu acho que seria diferente a reação, né? E até... Eu não posso falar muita coisa. A gente está preparando uma série de desenho animado, que é uma coisa que eu nunca fiz. Olha, que legal. E como eu fiz... Com o Cartoon Network, eu fiz três séries de Plantão do Taz, depois eu fiz Papo Animado, que é uma outra série que eu gosto demais com o Cartoon curta, mas que eu fiz lá nos Estados Unidos com gente de efeitos especiais incríveis e tal. Enfim, tudo para dizer assim, desenho animado é uma coisa que eu já botei o pezinho, mas não mergulhei na profundidade que eu gostaria. Entendi. E agora eu estou criando uma série com alguns parceiros aí, estamos ainda nos rascunhos, mas estou muito animado que nem uma criança de novo, entendeu? Que legal, né? De falar com esse público, de criar um conteúdo foda mesmo que converse mesmo, sabe? Com os temas que obviamente que a gente tem hoje. Enfim, então... Muito bom. Para mim é bom olhar para o horizonte, para os próximos, as próximas... É o que você faz com o telescópio, né? Olhar lá para as galáxias, para onde vamos, né? Mas a última pergunta aqui é minha. Vou fazer uma pergunta aqui que você está acostumado a fazer. Meu Deus. Marcelo Taz, o que é a vida? Sérgio, vindo de você, essa pergunta ganha uma dimensão colossal do tamanho do universo desconhecido. A vida não existe. A vida é a gente que cria, Sérgio. Está certíssimo. A vida não existe. Existe vida em outros planetas? antimicrobiana. Morando a aterrissada. Olha aí. Olha aí. Olha. Eu que devolvi aqui. Eu dei um golpe judô nele aqui para acabar com a conversa. Deu um contra-golpe, né? Existe vida em outros planetas? Em outras galáxias? Será? Eu acho que em uma vida assim igual a nossa, eu acho que não tem. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Porque eu gosto das vidas das abelhas, por exemplo, que é fascinante, né? A gente tem que aprender com essas vidas aí. Exatamente. Muito bom. Cara, sensacional. Deixa aí onde que o pessoal te encontra hoje. Arroba Marcelo Taz. Eu estou em todas elas. Está lá no Provoca. E no Provoca. Todas as terças na TV Cultura. É a emissão, né? Depois fica no YouTube. E terça que vem, vocês que curtem ciência, vai estar o Rico Malvar. É um carioca que saiu do Brasil, infelizmente, faz uns 30 anos. E que é o cara, simplesmente, que desenvolveu a compressão de vídeo que permite que programas como esse possam acontecer. É um gênio. É um cara incrível que hoje está desenvolvendo um óculos de localização espacial para quem tem deficiência visual. Olha só. E aí o cara sai de casa. É uma espécie de um Waze que você sai andando, cara, e um som... Vai te guiando. Guiando para a farmácia, para o... Isso já existe. Eles estão aperfeiçoando a Microsoft com Bose, com Ray-Ban, e com Sony, com o headphone. Caramba! A gente vai falar disso terça que vem, 10 da noite. Terça que vem, 10 da noite, na Cultura. Rico Malvar. E depois fica no YouTube no Canal da Cultura. Canal da Cultura. Canal Provoca. Canal Provoca. Marcelo Taz Provoca no YouTube. Vai ter muita... Tem muita divulgação científica lá também. É, é legal demais. Eu tenho um dicionário Taz, que são de termos de internet. Eu tenho explicação o que é a inteligência artificial. Isso tudo eu faço muito com parceiros de tecnologia, né? Agora, no 5G, nós fizemos uma série de podcasts com a Qualcomm. Que demais! A Qualcomm, que é a dos chips, né? A Qualcomm é foda. É foda. A gente fez uma série com a Qualcomm muito, muito legal. Tem uma série também só de YouTube que eu estou fazendo com a CCR. Depois de ter contado a história de cidades do interior de São Paulo pelo viés da tecnologia, a gente está fazendo uma agora falando de motoboys e caminhoneiros. Ah, que legal. Cinco episódios. Vai ser lançado daqui a umas duas semanas. Enfim, a gente vai fazendo as coisas aí, Sérgio. Isso aí. Está excelente demais, cara. Foi muito bom, viu? Agradeço demais. Cara, eu que agradeço demais. Que bom demais. Bom demais, igual diz o menino, né? Passar um tempo aqui no Espaço com a CCR. E agora que nós vamos comer essa pizza aqui. É, deixamos a pizza aí. O pessoal deve estar falando. Ah, vocês não comem. Vocês não comem. Sabe por quê? Programa, podcast, não dá para você falar e ficar mastigando. Mas isso daqui já tem uma... Tem toda uma tecnologia para a gente comer agora. Exatamente. Cara, foi demais. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Prazerzão ter você aqui. E parabéns, cara. Você é um divulgador científico de primeiríssimo, um grande comunicador. Eu acompanho de verdade e vejo o público lá comentando. A gente vê a qualidade de um programa pelos comentários do público. Valeu aí, galera. Valeu, obrigado. Deu aí, Mulambo? Deu demais. É? Então tá bom demais. Deu demais. É o código aqui, ó. É o bordão. Galera, muito obrigado a todos aí. Amanhã, tá aqui o Fernando, né? Fernando do canal Aero Por Trás da Aviação. Conhece o Fernando? Aero Por Trás? Não, não conheço, não. É muito legal. Ele tem um canal chamado Aero Por Trás da Aviação. Manja tudo de avião. Que legal. É um companheiro ali, parceiro do Lito ali. Ah, olha aí. Vai estar aí amanhã. Ele é piloto também. Ele é piloto, tudo. E vai ser muito maneiro. Então apareçam aqui amanhã, 8 horas da noite, ao vivo, ao vivo de novo. Um grande abraço a todos. Muito boa noite. Fomos.